Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta Stand Up, link na descrição. Olá, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast. Sejam todos muito bem-vindos e hoje é um episódio especial. Mas antes tenho que falar da Box 7 Cerejaria. É verdade, Daniel. Tá nos patrocinando, o link é aqui embaixo pra você comprar cerveja com desconto. E também tem o QR Code aí com 5% de desconto. Vários tipos de cerveja artesanal, fiquem muito à vontade pra tomar, que é excelente. A gente não vai tomar hoje porque são 10 horas da manhã. Tá certo? E a última vez que eu acordei 10 horas da manhã pra falar de física, eu tinha, acho que, 16 anos. Porque eu precisava estudar antes da prova. Mas considera que você ficou mais feliz desde aquela época. Eu continuo infeliz. Ah, não, sim, de fato. As coisas pra mim não mudaram. Sim, a vida ficou bem melhor depois da escola. Inclusive, porque a gente vai falar de física aqui com a Bibi Bailas. É muito bom o nome dela, que parece uma pergunta, né? Bibi Bailas? Mas não parece. Você entende aonde você tá colocando? Você não convive com gente imbecil nesse nível pra conseguir pensar desse jeito. Não, o meu nome é Gabriela. Aí, Gabriela, cravo e canela? Baila, primeira parte aí, Baila comigo, segunda parte. Sempre igual. Olha, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu brinco que essa mesa aqui, ele é um grande abismo, né? Porque aqui tem a ignorância e do outro lado geralmente tem o conhecimento. Hoje esse abismo nunca foi tão grande, não é, Humberto? Sim, inclusive, eu vejo seus vídeos e eu vejo que você contesta coisas que eu, quando faço comédia, tento conquistar sem nenhuma propriedade. E você vai lá e fala tudo com tanta clareza. Então eu vou tentar aprender com você pra tentar, quando for contestar, eu usar. Pra parecer que eu sei alguma coisa científica. É muito bom, acho bom usar em piada, contestar pseudociência e negacionismo, é importante. É, eu vi que você trouxe presentes, isso é sempre prioridade aqui nesse programa. Tá, então, eu trouxe pra vocês cadernos. Olha que bonito. Boa. Da minha marca, do Física e Afins. Física e Afins. É muito bonito sua identidade visual toda, viu? E é baseado em Física. Ah, é? Sim, como eu trabalho com Física de Partículas, aí o meu logo a gente fez aqui no meio, como se fossem os quarks, que são partículas fundamentais e na volta os gluons, que depois eu explico também que conectam eles. Foi um design baseado em Física. A gente acha que conhece, porque a gente viu o Big Bang Theory muitas vezes, então a gente acha que já viu isso. Ó, e eu trouxe isso aqui que eu acho muito legal, lá do Japão, são quebra-cabeças 3D. Aí vocês escolham qual vocês gostarem mais e tal. Olha aí, eu zoando que era plano, não é? Daniel, eu tenho filhos. Não sei se você sabe, você é um adulto. Eu tenho filhos e eu acho que eu vou ter muito mais atividade. Eu quero roubar. Às vezes eu roubo as coisas. Não, tudo bem. Você pode roubar, são só 50 reais. 50 ienes, Daniel. É. 27 ienes. É isso? Não, são 27 peças, eu acho. E esse aqui, 45. Eu tô forçando pra parecer mais burro só. Tô lendo em japonês. Entendeu? Exatamente. Bom, eu fiquei pensando como a gente poderia começar isso aqui, aí eu fiquei na dúvida. Olha, eu tenho uma questão. Eu queria que você contasse a sua trajetória, mas eu acho que você precisa contar, explicar pras pessoas tudo que engloba a física, o estudo da física. Por quê? Você tem 18 horas. Exatamente. Três meses depois. Tipo o Twitter. Porque assim, a gente às vezes, assim como a gente trouxe o cara da Abinha aqui, a gente acha que sabe. A gente não sabe nada. E as pessoas também não sabem. Então seria legal se eu desse um resumo, entendeu? Mas tipo, é melhor ela falar como você foi parar, né? Nesse louco mundo da física, não é? É, porque, desculpa falar, na sua cara, assim, mas eu odiava a física na escola. E a física me perdeu na história do pudim. Pudim de passas. Exato. Essa porra desse pudim de passas. No primeiro ano, eu não tava sério. Foram três meses que eu tive a física e depois acabou. É pudim de bora? Não, pudim de... De passas. Pudim de passas. De Thomson. É que tem vários modelos atômicos e aí o pudim de passas é um que... Puta, esse aí me perdeu. Porque eu estudei o pudim. Falei, vou estudar esse pudim. Aí deu um mês. Aí na próxima aula... Ah, esse modelo não vale nada. Não tem nada. Falei, pô, então por que não estudei? Mas enfim. Eu era um aluno rebelde, repetir por causa de física, inclusive. Na escola não teve nem pudim, Daniel. É, não teve pudim. Não teve história de pudim. Estou me sentindo muito complicado. Mas enfim, eu acho que seria legal você falar isso mesmo e depois explicar o que é física quântica, que é um negócio meio intangível. Esotérico. É, é um negócio meio... Eu só ouço no segredo e positive vibration joga pro universo. Você não tem histórias com isso. Tá, então a primeira parte que eu concordo é que física na escola é muito chata. Ah, bom. Que bom. Tipo, eu falo sempre isso, que na escola eles ainda estão ensinando a física, tipo, do passado, assim, lá de Newton, que aconteceu há séculos atrás, ao invés de ensinar coisas legais que existem na física atualmente. Como física quântica, que é uma coisa super legal. Aí a gente sai da escola só na parte de Newton ali, plano inclinado, sistema massa-mola. É tipo isso, né? Atrito. Isso. Despreze o atrito, despreze tudo. Aí tu pensa, tá, então por que eu tô fazendo isso aqui se nem existe isso no mundo? Enfim, é muito chato. Aí depois, isso é a física mais clássica, né? E aí a gente tem hoje em dia a física moderna, que aí é o que eu estudo, por exemplo, de física de partículas. E aí tem física quântica. Aí tem o pessoal que estuda a área de cosmologia, planetas, astrofísica. Então a física é um ramo que engloba muitas, muitas coisas. Eu estudo uma parte muito específica da física, que a gente pode falar mais também, que é a física de partículas. Assim como outras pessoas, tipo o Sakani do Space Today, falam muito de cosmologia, astrofísica, que daí já não é uma área que eu sigo tanto. Porque quando a gente faz a formação de física, todo mundo vai fazer a mesma graduação. Mas aí tu vai escolher qual a ênfase que tu vai dar pra tua carreira. Qual é o foco que tu vai seguir estudando, o que tu acha legal, o que tu não acha tão legal. Então, sobre física, eu acho que tem muita coisa legal pra falar, porque tudo é física. Tipo, se a gente hoje tá gravando esse podcast que o microfone falou no celular, luzes é decorrente de conhecimento de física. E as pessoas não sabem isso. As pessoas acham assim, ah, por que eu vou estudar física se não serve pra nada? Porque a gente só aprendeu, tipo, empurrar molas e blocos e tu pensa, ondas. Às vezes tem um pouco de ondas, lentes. Tem, tem. Tipo, é interessante, é importante, mas de fato a gente não acha, um adolescente acha que é, não vai achar tão legal aprender isso, né? E aí, sobre a questão do meu canal também, eu comecei a falar de física e aí eu vi que muitas pessoas confundiam o que era física, essa coisa que tu falou do segredo, física quântica e começam a mistificar, assim. Então, ah, se tu pensar dessa forma, tal coisa vai acontecer. Se tu pensar positivo, tu vai conseguir que um carro seja criado na tua garagem. Tem uma mulher que fala isso, né? Sim. Ela vai... No documentário, né? Não, tipo, no Brasil mesmo. Não citaremos nomes, mas existe. Aí ela fala assim, se você pensar positivo o suficiente, a física quântica vai cocriar um carro na tua garagem. Tipo, quem é que já viu um carro na garagem? Tipo, tu nada. E se tu não conseguiu é porque tu não pensou o suficiente. Porque, tipo, não foi tão bom. E tem muita gente que acredita. Então, as pessoas, elas querem que isso seja uma verdade. Elas tentam, elas pagam pra aprender como criar carros na garagem, mas não acontece nada. E aí eu fui vendo que, tipo, existiam muitas pessoas falando sobre esse tipo de assunto na internet e eu mesmo nem sabia. Quando eu comecei o canal, eu falava da minha vida na França. Porque eu morava... Antes de morar no Japão, eu morava na França. Aí eu fiquei três anos morando lá e depois eu fui pro Japão. E aí eu comecei a falar, a vida é na França, assim, normal. Aí as pessoas começaram, ah, por que que tu mora na França? Como que tu tá na França? Como que tu te sustenta na França? Sabe aquele bom de pergunta? E aí eu falei, não, eu estudo aqui, eu faço um doutorado, eu tenho uma bolsa de estudos do governo francês e tudo mais. Aí as pessoas falaram, tá, mas como é que tu conseguiu? Tipo, brasileiros conseguem? Tipo, sabe aquelas... Porque ninguém explica isso pras pessoas. Tipo, tu sai da escola e tu, às vezes, nem sabe como é que entra na faculdade, se tu pode entrar na faculdade. Tem gente que não sabe nem que a gente tem faculdade de graça no Brasil. Eu dei aula, quando eu tava na faculdade, eu dei aula numa escola e muitos dos meus alunos falavam assim, tá, mas como é que entra na faculdade? E aí tu fala, não, existe um vestibular ou existe o Enem. Tá, mas todo mundo pode fazer? Eu posso fazer? Então existe essa lacuna muito grande no nosso ensino. E aí é um ambiente muito bom pra essas pessoas começarem a propagar desinformação. Aí eu comecei a falar sobre a vida na França, aí as pessoas começaram a perguntar porque que eu tava lá, aí eu comecei a falar que eu fazia física. Aí as pessoas começaram, tá, mas como é que faz física? O que serve física? Como é que tu decidiu fazer física? Aí eu comecei a falar mais sobre física. E aí, quando eu já tava no Japão, acho que foi uns três anos atrás, eu comecei o canal, tipo, em 2016. Mas eu não dava muita bola, assim. Se alguém assistiu os meus primeiros vídeos, eu botava o celular do jeito que fosse, assim. Tipo, encostado numa parede, torto, sei lá, sem luz, sem edição, nada, assim, seco. Aí eu começava a falar. E não sei, as pessoas começaram a achar interessante. Aí eu, tá, aos poucos as pessoas, tá, Vivi, compra um tripé, né? Não tem um tripé, tipo, tá meio... Na França tem tripé? Tipo, ah, quem sabe bota um pouquinho de iluminação, assim. Aí eu, tá, eu fui dando uma melhorada, né? Mas aí eu não dava muita bola, assim, não fazia tanto conteúdo. E há uns três anos atrás, eu acho, saiu... Eu não sei se vocês viram um vídeo que era do coach quântico e da psicóloga. Vi. Tá. Excelente. Aham. Aí, então, esse vídeo foi, tipo, um marco, assim, no meu canal. Porque eu falava de física, de carreira, e é muito interessante que a gente vive numa bolha, né? Então, vocês devem ter a bolha de vocês, que vão falar de assuntos que talvez eu nunca ouvi falar na vida. Aí eu tenho minha bolha. E cada um vai ter essa bolha. Então, dentro do meu mundo ali, eu jamais imaginei que alguém iria falar que física quântica criaria um carro, que física quântica mudaria os objetos, curaria um câncer. Tipo, na minha bolha, isso não existia. Aí veio o coach quântico e a psicóloga. E eu lembro que eu nem conhecia o canal que fez esse vídeo, mas aí eu recebi no Instagram um seguidor do meu canal lá. Eu devia ter, na época, sei lá, 10 mil seguidores, por exemplo, inscritos, né, no canal. E aí ele falou assim, ah, Bibi, tu viu esse vídeo que saiu do coach quântico e da psicóloga? Por que tu não faz um react? Aí eu falei pra ele, o que é um react? Eu nunca tinha visto um react. Tipo assim, primeiro, que eu não usava muito o YouTube. É muito louco isso. Eu fazia alguns vídeos, mas eu não usava muito o YouTube. Quando eu comecei a criar vídeo no YouTube, eu nem sabia direito que o YouTube tinha vídeos, entendeu? Assim, que tinha... Eu achava que era mais de música e tal. É meio estranho, né? Mas enfim. Aí várias pessoas falam, ah, mas tu não conhecia o canal X, Y, ou não sei o que é. Não, não sei quem são essas pessoas, mas enfim. Aí ele falou, ah, um react é quando tu assiste um vídeo, grava o teu rosto, tipo, reagindo, o que que tu tá assistindo? Tipo, coloca ali. Aí eu botei assim no YouTube, react. Tipo, aí eu comecei a ver várias pessoas fazendo react. Ah, então react é assim. Aí eu fui no Google. Como editar um vídeo, tipo, react. Foi muito louco, assim. Aí eu... Tá, segui alguns... Eu tinha uma noção, assim, de como fazer só, tipo, decupagem, assim, tirar uns espaços vazios. Mas eu nunca tinha feito o negócio de colocar um vídeo, colocar outro vídeo do lado, assim. Eu não sabia fazer essas coisas. Aí eu... Tá, vou tentar, né? Aí eu botei a câmera, comecei a gravar. E eu larguei o react. Aí, em menos de 24 horas, tipo, o meu canal saiu de, sei lá, 8 mil seguidores pra quase 100 mil seguidores. Tipo, muito rápido. Foi muito chocante. Aí surgiu um monte de gente, assim, e as pessoas... Nossa, primeira vez que, tipo, um cientista tá reagindo a isso. Porque eu botei no título, assim, PhD em Física Reage ao Coach Quântico e a Psicóloga. Foi bem clickbait, assim. Eu fui lá no YouTube e vi o que as pessoas colocavam. Gostamos, não é isso. Vou botar isso aí. Só que eu nunca achei na minha vida que, tipo, tantas pessoas assistiriam o vídeo. E aí, tipo, viralizou. Porque um outro ponto que eu acho que me favoreceu também, como eu moro no Japão, são 12 horas a mais do Brasil. Então, quando o vídeo saiu, vamos supor, sei lá, de noite pro Brasil, pra mim já era mais 12 horas. Então, eu consegui gravar o vídeo, tipo, muito rápido. Tanto é que os canais brasileiros que foram reagir depois só colocaram o vídeo... Claro, porque o Brasil ainda tava no passado, entre aspas, e eu já tava lá na frente. Então, foi um ponto bom pra mim que, tipo, eu fui o primeiro vídeo que saiu fazendo isso. Aí, depois, várias pessoas fizeram react e tal. Mas, como eu fui o primeiro, eu acho que foi o que deu bastante visualização. E foi isso. E aí, as pessoas começaram a me mandar, assim, Ah, mas... E tal coisa é verdade? E tal coisa é da física? Aí, eu entrei num mundo, assim, tipo, numa outra bolha que eu pensei... Nossa, como essas pessoas, tipo, falam sobre isso? Como alguém acredita nisso? Aí, a minha cabeça foi, tipo, explodindo, assim. E é muito engraçado, porque muitos cientistas não sabem que isso acontece. Porque a gente fica lá preso nas nossas coisas. Uma vez, inclusive, eu contei pro meu chefe lá do Japão. Ele é um pesquisador já muito conhecido e uma pessoa bem mais velha. E aí, eu falei pra ele, assim, Ah, tu sabia que existem terraplanistas? Aí, ele... Tipo, a gente tava mostrando, né? Daí, ele parou, assim... Como assim, terraplanista? Como assim? Aí, eu... Não, as pessoas que acham que a terra é plana. Daí, ele... Alguém acha que a terra é plana? Eu falei, sim, as pessoas acham que a terra é plana. Ele ficou em choque, assim. Daí, ele... Não, mas como assim? Não é plana. Daí, eu falei... Então, mas elas... Aí, ele... Não, 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 não. Não, tipo, ele ficou em choque, assim. Então, é interessante ver como a gente não tá acostumado a ver essas coisas que existe o mundo inteiro. E aí, eu fui descobrindo esse mundo todo de pessoas descontextualizando a física e usando de informações falsas e vendendo. É um mercado muito lucrativo. Extremamente. Essas pessoas são, tipo, muito ricas. Mais que física, até, né? Muito mais. Sim. Porque, é claro, elas ensinam como tu criar o dinheiro. Mas como que elas criam o dinheiro? Recebendo o dinheiro que tu paga pra aprender a criar o dinheiro. Então, na verdade, tu não tá criando dinheiro, tu tá perdendo o dinheiro que eles estão criando e enriquecendo. Então, tipo, tem muita gente que fala e tudo começou no segredo também. Tipo, lá nos anos 2000, que começou o segredo e o Quem Somos Nós. Não sei se vocês já assistiram o Quem Somos Nós. Quem Somos Nós não, mas eu queria que você contasse, porque foi um filme que fez você fazer física, não é isso? Aham. Isso é muito interessante, porque você caiu no golpe e parece que, eu falei, eu preciso vingar essas pessoas por mim, por tudo que eu passei. Exatamente. Algo assim? É, quando eu era adolescente, assim, no ensino médio, sei lá, tinha 14 anos por aí, nem existia internet direito, né? Era internet discada e tal, aí tinha alocadora. Pra as pessoas que não sabem, existiam locais onde você ia e alugava uma fita ou um DVD. Hoje chama Netflix, né? Exatamente. E aí, eu peguei o Quem Somos Nós, assim, ah, que filme iremos ver no final de semana? Ah, Quem Somos Nós. Aí eu comecei a assistir aquilo e pensei, nossa, que coisa maravilhosa. Nossa, isso é muito louco. Aí eu falei, vou fazer física. Aí, quando eu entrei na física, eu falei, tipo, não é nada disso. Aquele filme era ficção. Sim, e todo mundo na física falava, então, esse filme... Porque o pessoal que entra no primeiro semestre de física, entra, assim, emocionado. Não sei em outras carreiras, né? Mas tu conhece muita gente no primeiro mês de física que a pessoa tá, assim, vou ganhar um Nobel, vou descobrir viagem no tempo, universos paralelos, estamos aqui... E aí tem aqueles alunos que ficam questionando os professores, tipo, não, 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 mas é que existem universos, dimensões, que a pessoa... Porque eu estudo há muitos anos umas viagens, assim... Aí eu entrei... É tipo isso, as pessoas se informam no Google, sei lá, nos vídeos do YouTube e discutem, né? Inclusive, eu recebo vários e-mails de pessoas falando... Bibi, por favor, analise os meus estudos. Aí a pessoa escreve... Elas escrevem muito, muito. Tipo assim, 20 páginas do Word. É, tipo assim, eu acabei de descobrir que Einstein tava errado. Analise o que eu acho. Baseado nos meus estudos aqui, eu acho que tá errado. Tudo que existe tá errado e eu vou provar por quê. Leia o meu Word. Eu que sou formado em veterinária, vou arregaçar Einstein aqui. Eu acho muito louco isso. Aí a pessoa manda lá, aí eu começo a ler, assim... Não tem um cálculo, não tem nada, é simplesmente texto, assim, a pessoa... Sei lá. Divagando. Divagando e eu fico chocada. Porque, assim, se alguém fala pra ti, vamos escrever um livro, né? Ah, conta tua vida aí num livro. Pra te escrever 20 páginas é capaz de tu demorar séculos, porque tu escreve, ah, não, tá ruim, não sei o quê. Aí a pessoa, não sei como, ela escreve 20, 30, 50 páginas, assim, do nada. Ah, tipo, esse final de semana eu estava pensando, escrevi. Aí tu pensa, pô, a capacidade da pessoa escrever é boa, mas... Ah, sei lá, faz um conto de ficção, então, né? É, exato. Tipo, inventa alguma história, alguma coisa assim. Então eu recebo muito esse tipo de coisa também. O que eu tava falando antes? Gente, eu vou falando assim e vou me perdendo. Eu podia fazer um comparativo? Depende. Você pensou nisso agora? Não, é que ela falou... E é muito parecido, cara, na comédia, que, tipo, vem um pessoal que começou ontem e fala, eu tenho uma hora de material. Sim. E, tipo, é muito parecido com o que ela tá passando, sabe? É parecido, só que a gente fala groselha. Ela tá falando sério, né? A gente não vai mudar nada no mundo, entendeu? As pessoas falam, não, mas o que vocês fazem muda o mundo. Vocês fazem as pessoas sorrirem. Cara, uma flatulência para as pessoas sorrirem. Entende? É isso que a gente... Não é justo. Mas só voltando um pouco, aí, antes da gente chegar na parte dessas pessoas que você está destruindo os sonhos delas. É isso que você está fazendo. É, se você ser cientista. Mas voltando, pode ser... Ela pegou e podou um futuro Einstein. Futuro novo. Porque você... Ah, só porque não tinha cálculo. Só por causa desse detalhezinho número. O que são números? Um físico, que ele é um prêmio Nobel em física, que ele tem um texto inteiro assim, porque eu recebo inúmeros e-mails de pessoas de bom coração, mas completamente inúteis. É, exato. E aí, ele te escreveu um texto inteiro do porquê tudo que ele recebe tem um bom coração, mas é inútil. Porque a pessoa, ela não tem nenhum conhecimento base de física, de nada, mas ela, tipo assim, pensa até para a pessoa, então, ser comediante. Tu tem que ter um treinamento, tu pensa, tu estrutura, tu treina, tu recebe crítica, várias coisas. Então, tu vai construindo todo o teu background, a tua carreira. Aí vem essa pessoa que ela está aqui, tipo, na base e do nada ela já quer, sei lá, ter uma parede inteira, uma casa construída sem a base. Então, é isso que a gente fala. Primeiro, tu tem que ter uma base do mínimo de matemática, de física básica, porque daí tu evita os erros lá na frente. Porque aí a pessoa, ela fala, ah, tal coisa está errada aqui, porque eu acho que é isso. Aí tu fala, não, isso aqui não pode acontecer porque existe uma lei da física, uma teoria que diz isso, 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 baseado em isso, isso. Aí a pessoa, ah, tipo, acabou a ideia. Tudo que eu tinha pensado não serve mais pra nada. É que nem o Davi Flores, né, que veio aqui, é um psicanalista, e eu falei uma teoria que eu tinha. Ele falou, nossa, você poderia escrever um artigo sobre isso. Não vai valer nada, mas seria muito legal. É isso. A ideia era boa. Você não serve pra nada. Um post num blog. Mas, por exemplo, um ponto que a gente vai abordar muitos assuntos que pra vocês é tipo, de novo, essa merda, mas que eu acho que é o que, às vezes, faz a pessoa leiga se interessar e, de repente, se aprofundar. De fato, a gente vive todos em bolhos, né, separados, e a realidade é muito, assim, relativa pra cada um. Quando vocês começam um canal no YouTube falando sobre isso, e ainda mais com uma coisa que tem um carisma ali, você tem um jeito de falar, você tem uma... expressões suas que também, eu imagino, que tem uma coisa de estratégia de como você se comunica com as pessoas, que, de certa forma, os youtubers, até os que pulam nas piscinas de Nutella, eles têm coisas positivas, entende? E eles têm, né, são técnicas e tudo mais. Rola do lado científico um olharzinho meio, ah, vai fazer YouTube aí pro bando de australopitecos aí, rola uma coisa assim? Rola. Tipo, tem muita gente na academia que tem preconceito, mas eu acho que isso tá mudando um pouco. Tem muito professor aí, os pessoas mais velhas, vamos colocar assim, que acham, ah, é perder tempo. Tipo, ah, isso é perder tempo. Pra que que tu tá fazendo YouTube se tu podia estar, sei lá, escrevendo um artigo, pesquisando tal coisa? Mas é porque a gente que não entende, assim, de divulgação científica, assim como tem o contrário, tem o público leigo, que quer dar hate e fala assim, ah, se tu fosse uma cientista de verdade, tu não tava no YouTube. Claro. Aí tu vai falar, mas é divulgação científica, tu tá explicando pras pessoas coisas que elas não tiveram acesso, que são mais complicadas. Então, tipo, sempre vai ter um hatezinho, de qualquer dos lados, assim, e eu acho que, mas eu acho que, pelo menos dentro da academia, tá mudando, porque existem já projetos e iniciativas pras pessoas fazerem divulgação científica. Então, já existe dentro de algumas universidades grupos pros alunos divulgarem ciência, no Instagram, no YouTube, as próprias universidades têm canais hoje em dia. Então, a pandemia também ajudou no sentido de mais coisas online. Então, eventos da área acadêmica que antes só aconteciam dentro da universidade e começaram a acontecer no YouTube. Aí as universidades foram falando mais, por exemplo, tem um acelerador de partículas em São Paulo, né? O Sirius. Em São Paulo, não. É, Campinas. É, no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, né? Aí, então, esse ano teve uma visita virtual. Como as pessoas iam lá, tinha um dia aberto ao público e tal, pras escolas e tudo mais, com a pandemia não aconteceu. Aí eles fizeram no YouTube. Então, eu acho que isso aproxima também as pessoas de coisas que, antigamente, era ah, não, a escola tem que mandar um grupo com o professor. Aí foi feita uma visita virtual onde qualquer pessoa que tivesse acesso ao YouTube poderia simplesmente conhecer todo o acelerador de partículas lá dentro. Então, isso é uma coisa legal também. Eu acho que tem crescido, assim, a questão de projetos também pra incluir mais mulheres na ciência, pra incluir mais jovens de forma geral, né? Tem um projeto bem legal de uma professora brasileira também, que ela trabalha com a inclusão de pessoas negras dentro da ciência. E aí ela tem um projeto em comunidades carentes, onde ela faz mais voltado pra meninas, mas ela também aceita, se tiver algum menino, uma criança que estiver passando por lá, e fala, ah, professora, também quero participar. Aí ela fala, então, beleza, vem participar também. Isso pra incentivar pessoas que vêm de uma realidade diferente da maioria dentro de uma universidade também entenderem, ah, a gente pode fazer ciência, a gente pode entrar na universidade. Então, é bem legal também. E é legal que você falou do hate que você recebe, que tem um pessoal que quer descredibilizar, e eu acho que o pessoal fica nervoso porque, às vezes, tá tirando a validação na crença dela e tudo que ela baseou a vida inteira. E, às vezes, eu acho que as pessoas não entendem o risco que aquilo, não diretamente, mas talvez no futuro pode acarretar. E aí eu queria que você explicasse sobre o filme, que eu acho que talvez seja a coisa mais leve, que seja só pra pegar um dinheiro da galera, e aí depois, de repente, você vai chegando em coisas mais pesadas que aconteceram, e as coisas mais bizarras que você já viu com esse tipo de gente. Tá, então, esse tipo de mentira, as pessoas vão pensar, ah, mas isso é uma mentirinha, né? Aí, o que acontece? O Quem Somos Nós, na verdade, ele não é tão inofensivo porque muita gente acredita que é verdade. Se tu for ver, a maioria dos canais que passam desinformação sobre física sempre usam imagem desse filme. Eles têm uma animação lá no meio do filme, assim, de um experimento de física. A animação é muito boa, mas ela tá errada, assim, no sentido de que induz a pessoa a acreditar em uma coisa que não é a verdade. Muita gente continua perpetuando isso. E o filme foi, aparece nesse filme um PhD em física, né? Que hoje em dia ele é mais um guru espiritual, que é o Amit Goswami. Não sei se vocês já ouviram falar dele. É um indiano, mas ele se formou em física, fez doutorado e tudo mais e mora nos Estados Unidos. E ele é, tipo, o rei desse negócio da quântica, porque foi ele que começou a introduzir esse pensamento de, ah, a física quântica pode criar isso ou aquilo. E muita gente usa ele. Ah, mas ele é um físico. Ele é um físico. Aí tu tem que falar, tá, mas não é porque a pessoa tem um diploma que isso é uma verdade, né? Tanto é que na pandemia, sei lá, tinha médico falando, tomem cloroquina. Então não é porque tu tem um diploma que isso vai trazer uma verdade absoluta pra aquela pessoa. Então muita gente acredita, apesar do filme ser ok, entre aspas, muita gente acredita que aquilo é uma verdade. E aí o que que isso pode acarretar na vida de uma pessoa? Por exemplo, tu acreditar que tu pode curar um câncer com o teu pensamento. E aí tu morre. É tipo isso? É absurdo, assim. Tu pode, por exemplo, dar todo o teu dinheiro pra uma pessoa que falar que vai te trazer o dobro ou o triplo. Então existem muitos golpes, assim, que envolvem essa coisa de acreditar nessas informações. Não sei se vocês já ouviram falar do estelionato espiritual. Não. Nunca ouviram falar. Tem até no Brasil já foi... Existe o estelionato, né? E aí o 171, né? E aí, tipo, existe o espiritual, que é quando a pessoa começa a te falar assim, ah, se tu não fizer tal coisa, algo vai te pegar. Ou algo do além vai chegar. Então muitas dessas pessoas fazem isso. Ah, pensa desse jeito, mas se tu não pensar tal coisa vai acontecer. E aí elas começam a falar umas coisas absurdas. Tipo assim, ah, se a pessoa é... Por exemplo, tem um vídeo que eu fiz um react, que a mulher fala assim, a diferença entre Albert Einstein e o mendigo é o paradigma. Então ela induz as pessoas acharem que, ah, o mendigo é mendigo porque ele não pensou positivo, ele não... Ele escolheu estar naquele lugar. Mas isso não faz sentido. Se tu pensar na realidade do Brasil e todos os recortes sociais, tudo que existe, a gente sabe que não é porque as pessoas querem estar naquela situação. E isso é o... Assim, ó, a maioria dessas pessoas vai propagar esse discurso. Tu está onde tu quer estar. Tu não é melhor ou tu não é um milionário porque tu não quis. E aí tu fica assim, poxa, mas... E tem gente que desenvolve até transtornos, assim, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade, porque começa a pensar. Ah, eu tenho que pensar positivo. Se eu não pensar positivo, alguma coisa vai acontecer ou a minha vida vai ficar uma porcaria. E aí as pessoas começam a desenvolver isso. E aí dentro dessa desinformação tem também as questões de seitas e grupos. Enfim, tem um documentário da Netflix que é o Indústria da Cura. Não sei se vocês já viram. Eu nunca assisti, mas eu já vi a capa. É, ele é muito bom. Porque ele tem assim, cada capítulo é uma coisa, que supostamente é ciência. Aí começa com aromaterapia. Aí depois eles falam da ayahuasca, que agora está na moda, né? Hypada. Tem também das abelhas. Tu já viu que é umas pessoas que falam que se tu pega uma abelha, assim, tipo com uma pinça, aí tu tem uma doença X. E aí tu coloca essa abelha no teu corpo, aí ela vai te picando e supostamente ela vai te curar do problema. E é muito louco, porque, tipo, nesse capítulo específico tem uma menina que ela tem uma doença e ela vai nesse retiro dessa mulher aí, que é a rainha dos negócios, que supostamente se curou. A abelha rainha. É tipo isso. E ela fala assim, gente, eu não estou prometendo nada, mas olhem como eu era, olhem como eu estou. Aí as pessoas, ah, nossa, não, claro. E outra parte engraçada é que ela fala assim, tem muito um discurso assim, que existe uma indústria farmacêutica que esconde a cura de todos os problemas, da cura de todas as doenças e que só quer lucrar. Aí a mulher faz um discurso assim, vocês sabem que a indústria farmacêutica não quer nos ajudar, então vamos fazer esse tratamento aqui com abelhas, porque é natural. Aí ela pega assim e dá pra cada pessoa uma injeção daquelas de, sabe quando tem alergia, que tu dá aquelas injeções pra pessoa voltar? Que é uma injeção produzida pela indústria farmacêutica, né? Aí ela dá todo o discurso e fala, mas não esqueçam, cada um fique com a sua injeção pra dar um, que ele se dá um choque anafilático, tu toma ali e volta. Aí eu falo, não faz sentido, tu tá contra a indústria, mas é fã ou é hater, né? Então, tipo, e aí ela pega assim, essa menina, ela pega a abelha e fala, ah, mas a abelha vai morrer, porque, claro, dá o ferrão e morre, né? E aí a mulher fala assim, não se preocupe, a abelha quer te ajudar. Aí tu pensa, porra, a abelha nasceu no mundo com o propósito de estar aqui ajudando essa pessoa. E como ela sabe o que a abelha pensa? Porque aí não era uma abelha operária, era uma abelha enfermeira. Na verdade. Ah, uma abelha. Uma abelha curandeira. Uma abelha médica, diferente. Aí tu pensa assim, a loucura das pessoas que acreditam que a mulher entende como uma abelha pensa a ponto de... Tem um outro cara muito bom também, eu adoro falar sobre esses absurdos, que é o cara que ensina como falar com cavalos também. Vocês nunca viram isso? Tem até um livro assim, How to Talk with Animals. Como falar com animais. O Doutor do Little. É tipo um Doutor do Little, só que as pessoas acham que ele cura. Daí é assim, ó, tem a capa do livro, é muito boa. Ele tá, tipo assim, abraçado na cabeça do cavalo, assim, aí o cavalo tá tipo com uma cara... Só falta correr a lá. E aí, esse cara, esse cara, ele é muito bom. É um dos meus favoritos. Porque quando eu fui estudar, porque assim, todos os vídeos que eu faço eu estudo, aí eu fico lá, meses estudando, estudando, entro naquele mundo. Aí, sei lá, tem um vídeo que eu fiz que demorou sete meses pra eu fazer o vídeo, assim. Sete meses? Sete meses. Porque você teve que aprender o idioma dos cavalos. Tive que conversar, entrevistar alguns. Não, mas não foi esse que eu demorei sete meses. Esse eu acho que eu tô demorando, sei lá, três ou quatro meses. Mas o... Porque meus vídeos também são muito longos, às vezes. Tem muita gente que não gosta disso. Mas é que é impossível eu cortar. Não tem como. É, você vai explicar mais. Aí, tipo, tem alguns vídeos que tem, sei lá, uma hora. Mas as pessoas gostam. O meu público... Eu não sei. Acho que em podcast também o pessoal gosta que seja bem longo, né? Porque no meu canal, se eu faço vídeo de 20 minutos, as pessoas falam... Pô, 20 minutos? Cadê o resto? Tipo, porque meus vídeos normalmente tem uma hora, 40 minutos. E eu sou muito prolixa, então vou falando. Aí, assim. Aí eu fui pesquisar essa terapia específica. E aí, eu pensei... Tá, como é que surgiu? Porque é uma terapia que chama barras de axas. E supostamente, tu tem pontos na tua cabeça que vão te curar de... Se tu tocar massagem, tu vai ser curado de doenças. E alguns órgãos do teu corpo vão ser tocados. Inclusive, tem um cara famoso da técnica que tem mãos de anjo. Ai, as mãos do fulano. Aí tu fica, meu Deus. Aí, assim. O cara, ele criou essa técnica porque ele recebeu informação alienígena. Então, uma civilização alienígena passou toda essa informação pra ele. É uma civilização chamada Novian. Tem até um nome. Passou pra ele. Só que quando ele tava, supostamente, recebendo essas informações da civilização inteira, ele se sentia muito cansado. E até desmaiava. Aí ele falou assim... Não, mas é que... Nossa, tá muito pesado pra mim receber essa informação alienígena. Então, eu vou chamar Rasputin. Sabe o Rasputin da Rússia? Dos Romanov, né? Isso mesmo. Aí o cara incorporava Rasputin, que passava a informação dos alienígenas. É tipo um telefone sem fio. O alienígena passava pro Rasputin. O Rasputin passava pra ele. E ele falava com as pessoas. E aí tem até fitas gravadas da época do cara falando com sotaque russo. Sabe aqueles sotaques russo ruim, assim, que os americanos fazem? De filme. É, muito estereótipo, né? E aí o cara criou todo esse mercado. É muito rico. É muito rico. E aí o lema dele é quem pensa fete. Como assim, velho? Tipo 1984, assim, uma coisa meio condenando a... É, porque tu não pode pensar. Porque tu não pode questionar o que ele vai te falar. Mas esse é o cara do cavalo? Esse é o cara do cavalo. Tá, mas aí, qual que é a brisa? Calma. Não, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa? O cavalo? Mas pera aí, o cavalo. Vamos ver só um pouquinho o cavalo. O cavalo. Deu uma puta numa salada agora. Não, é porque o cavalo, ele se comunica através de pequenos toques com a pata. Ou ele se comunica... É igual o cavalo do Beto Carreiro. Sim. Não é duas vezes. O cavalo vidente. Pra quem que vai? Vai ganhar a copa? Não, ele consegue ler o pensamento do cavalo. Ah, então... Telepatia. Mas aí como é que você vai dizer que não é verdade? O que o cavalo tem tanto pra dizer também? O cavalo... Comi cenoura. E daí? O cavalo, às vezes... Puta-se. Ele é um enviado dos aliens de... É. Olha, eu não sei porque ele decidiu falar que conversava com o cavalo. Não só cavalos, ele conversa com animais. É que eu acho que talvez o cavalo seja o favorito, aí botou na capa. Mas tem tipo cachorro. E não só isso. Ele ensina como as pessoas podem falar com animais. Ah, não, velho. Ele tem workshops, tu pode pagar. Ele tem uma associação. Aí tem todo um rolê, assim, de como tu pode conversar com os animais. E as pessoas, tipo, pagam por isso. Mas isso tem... Ele diz que tem algum embasamento científico? Não. É só pura... O Barras de Axias diz que tem. Que daí o cérebro teria pontos que conectam. E não tem nada, né? Não, tipo assim... O cérebro, obviamente, vai comandar o teu corpo. Mas, tipo, não quer dizer que tu tocar aqui vai tocar o teu rim. Tu tocar aqui vai tocar, sei lá, a ponta do teu pé. Tipo, por massagem, entendeu? Ele tá dizendo que uma massagem poderia curar problemas. E isso daí não existe. Então, a maioria dessas pessoas do... Dessas técnicas pseudocientíficas... Pseudociência é tudo aquilo que parece ciência, mas não é. Tipo, nossa, parece muito ciência. Aí tu vai descobrir, putz, não tem nada de ciência. Tipo, esse cara, os pontos do cérebro. Aí tu pensa, ih, o cérebro é, conecta o meu corpo. Então, faz sentido. Não. Aí tem uma outra também, que é a do Teta Healing. Beijo para os meus fãs do Teta Healing. Eu sou muito odiada pelas pessoas do Teta Healing. Assim, elas me odeiam muito. Porque, quando eu comecei a fazer esses vídeos de pseudociência, não existia esse conteúdo, assim, no YouTube Brasil. Por exemplo, de pessoas desmistificando. Tipo, tu pega uma técnica e tu explica do começo ao fim. Ela foi criada, tipo, do Barras de Axis. Foi criada por alienígenas. Tá, e como eu descobri isso? Porque o próprio cara escreveu no livro dele. Só que ele, tudo tá em inglês. E muita gente não sabe procurar inglês, não sabe pesquisar, ou simplesmente não sabe inglês, e aí não pesquisa. E aí, tu lê tudo isso. Então, tu encontra facilmente essas histórias. Hoje em dia, na Wikipédia, em sites brasileiros, começou a aparecer, eu acho que talvez, gente que assistiu o meu canal e falou, ah, vou criar aqui o artigo na Wikipédia. Então, tá bem mais legal agora. Mas, quando eu comecei a fazer, era muito difícil de achar. Tu só acha coisa boa. As primeiras 100 páginas do Google Brasil é só maravilhas. Aí, o teta-healing foi outro. O teta-healing é uma técnica que eles dizem que é científica. Inclusive, o curso de teta-healing tem DNA básico 1, DNA básico 2, anatomia intuitiva. Então, tem umas coisas assim, o que seria uma anatomia intuitiva? Acho que é o braço aqui. Tipo isso. E aí, no teta-healing, eles falam que se tu medita de determinada forma, tu vai ativar umas ondas teta no teu cérebro e essas ondas teta curariam tuas doenças. E aí, a criadora desse método é uma americana. E aí, ela falou que um dia, ela estava... É muito louca essa história. Ela estava indo para o trabalho. Ah, primeiro, ela foi supostamente diagnosticada com um câncer na perna, num tumor, e teria que amputar a perna. Então, ela estaria muito mal, mas caminhando para o trabalho. Aí, o pessoal no meu vídeo, pô, a funcionária do mês, né? Com a perna para ser amputada, caminhando para o trabalho. Na verdade, era um ligeiro Cooper. Ela estava atrasada. É muito louca a história dela, caminhando para o trabalho, quase amputada. E aí, ela teve um encontro. Um encontro com um ser superior, né? Porque essas pseudociências também são muito legais, porque elas não falam assim, Deus. Porque daí, Deus, tu associa a Cristão, né? Aí, se tu falar lá, muçulmano, aí cada religião tem as suas características. Não. É o amor. Então, a nossa... Aqui, não existe Deus. Existe o todo. Existe o amor. Então, todo mundo está incluído para pagar o dinheiro, né? Então, ah, tu é de qualquer religião. Aí, ela falou, ah, tive um encontro com um ser superior, e eu me curei. Pronto. Tipo assim, do nada. Porque aí, eu ativei essas ondas, ele me passou a informação. E aí, quando eu fui fazer o vídeo sobre ela, eu descobri que ela foi condenada por fraude nos Estados Unidos. Porque, na verdade, ela prometeu, ou ela vendeu, títulos de doutorado. Então, supostamente, quem fizesse o DNA 1, 2, anatomia intuitiva e todos os cursos dela, seria doutor. E aí, teve gente que comprou o curso e ganhou o título. E aí, foi numa universidade para procurar emprego e falou, não, mas isso aqui não é um título de doutorado. Aí, a pessoa processou. E aí, durante o processo, é muito legal porque é bem diferente a forma que há um processo, se tu for ler um processo no Brasil versus nos Estados Unidos. No Brasil, os advogados usam, assim, muitas palavras... Juridiquesas, né? É, rebuscadas. Tu lê aquilo e tu fica assim... O que é essa... Tipo, tá dizendo aqui que é mentira, mas a pessoa escreveu dez linhas de várias coisas. E latim, e não sei o que. Aí, nos Estados Unidos, não. Tu vai ler o processo, assim, é muito claro. Não existe muito esses vários termos. E aí, lá no processo, fala que em nenhum momento foi provado que ela teve o câncer. Que em nenhum momento que um médico disse que poderia ser... Aí, o outro falou, tá, mas não tem exame. Aí, ficou no diz que me diz. Não foi provado nada. Aí, ela disse que curou o neto dela telepaticamente. A mãe do neto falou, não, ele foi para o hospital. Ele tomou remédio. Não teve nada. E aí, no final, ela foi condenada por fraude. Mas, por exemplo, nessa parada do teta healing, eu sei que rola uma parada de, tipo, quando o cara vai numa consulta com um teta healer, rola uma brisa meio... É como se ele... É que é difícil explicar, mas é como se a pessoa estivesse, entre aspas, sentindo o que você está sentindo. E aí, ela vai abrindo as coisas. Sei lá, não sei como é que é. Mas alguma técnica deve ter ali. Alguma coisa deve existir. Porque o cara não pode sair só falando, imagino, porque... Ou pode, sei lá. É porque esse tipo de lugar, ele é bem seita. Então, como que é um comportamento de seita? Tu vai ter um grupo de pessoas que vão pensar muito parecido. Vai ter um guru. Vai ter as pessoas que pagam o dinheiro. Tu pagou pra estar ali. Tu não está ali de graça. Ninguém está ali de graça. Muita gente paga muito caro. E, geralmente, dura, sei lá, um fim de semana intenso. E aí, rola muito aquela coisa de indução de grupo. De, por exemplo, ter umas coisas meio... Um estado meio de hipnose coletiva, assim. Rola aquelas coisas assim. Ah, vamos pra sessão de liberar traumas. Aí, as pessoas começam a falar seus traumas. Aí, as outras choram. Aí, todo mundo chora. Aí, tu tá chorando nem sabe por quê. Aí, tu, de repente, tem um no chão, sei lá, tendo um treco. Ai, tô sentindo. E é muito pesado isso. E aí, as pessoas, primeiro que vão conhecer um pouco da tua história. E, depois, tu tá muito vulnerável. E aí, tu acredita em tudo. Tu pagou. Tu tá vulnerável. Todo mundo tá ali pensando como tu. E, se tu questionar, tu ainda vai ser hostilizado. Então, a pessoa acredita. E, muita gente... As pessoas contam tudo. Tu nunca chegou pra uma pessoa aleatória, assim, na rua? Ah, oi, tudo bem? Aí, a pessoa conta a vida inteira. Uhum. Tipo, e aí, tu já descobre a vida da pessoa. Então, eles já sabem. Muita gente procura também pelo Instagram, Facebook. E aí, começa a falar coisas. E aí, tu pensa assim... Ah, como é que essa pessoa sabe? E tá, tipo, no teu Instagram, no teu Facebook. Então, esse comportamento de seita e de culto é muito sério, assim. E muita gente cai. E muita gente nem sabe que tá num culto ou numa seita. Então, a maioria dessas pessoas, elas simplesmente acreditam. Ou elas... Por exemplo, quando o meu vídeo do Teta Healing saiu... O primeiro vídeo. Eu tenho dois. O primeiro, eu comentei do processo. E aí, várias dessas pessoas fizeram vídeos no Instagram. Posts falando que eu tava mentindo. Que não existia processo nenhum. Que eu tava inventando. Aí, eu fui lá e fiz um vídeo dois. Lendo o processo. Tipo, eu coloquei o processo na tela. Botei minha imagem menor. E fui traduzindo tudo pras pessoas. Do inglês pro português. E deixei o link. Falei, não acredita no que eu tô falando? Beleza, abre o link. Pede pra alguém que fale inglês. Se tu não falar inglês, lê pra ti o que tá escrito aí. E aí, muita gente ficou assim, ó. Inconformada. E isso é... Eu acho isso legal, né? Tipo... Porque, assim... Tu pensa que existe um movimento muito grande. Que tá falando uma coisa que não é uma verdade. E ninguém questiona. Aí, chega alguém e fala... Isso não tá certo. E mesmo que a pessoa venha no meu vídeo dar um hate. Ela fica com a sementinha. Ela fica assim... É... Tá, essa guria é uma louca. Uma mentirosa. Uma mal amada. Mas será que é uma verdade? É, você planta... A semente tá dúvida, na verdade. É, essa é a melhor semente. O questionamento, é. Porque muita gente fala assim... Ah, tu quer mudar a cabeça das pessoas. Não. Ninguém vai mudar a cabeça se for muito fechada. Eu tô falando pras pessoas que estão em dúvidas. Que estão em cima do muro. E tô plantando uma dúvida. Semeando a Discord. No YouTube. Agora eu vou falar um negócio pro meu advogado diabo. Mas é pra você brilhar. Porque você já deve ter se preparado pra essa pergunta. E já deve ter respondido ela várias vezes. Porque devem ter te feito. Mas, assim... Vou dar um contexto. Enquanto tá lá fazendo diploma em Courier New, lá. E entregando na universidade. Eu ainda acho que... Ah, é só uma situação cômica que aconteceu. Porque o cara foi meio burro. Mas o Mãos de Anjo, por exemplo, eu já acho que vai ter um abuso sexual. Ah, sim. Entendeu? Eu já acho que... Ainda mais com esse apelido. O Mãos de Anjo. Ele se deu. E ele falou, vem aqui que eu te curo. É. Isso aí, velho. Se eu faço isso com a sua cabeça, imagina com o resto. Exatamente. Então, assim... E aí, ao mesmo tempo, é o abuso sexual. Eu gosto de o milenar. É. Igreja e tudo mais. E... Então, assim... Primeiro fica a pergunta, né? Qual é a diferença do porquê combater esses novos coaches e místicos e sei lá como chamá-los? Sendo cientistas. E não o Valdemiro Santiago. E... E aí, vou ser bem de bolo diabo, tá? Porque eu não sou um grande fã de Valdemiro. Mas aí tem aquelas pessoas que falam assim... Tá, tudo bem. Não é verdade. Não tem como provar. Mas me faz tão bem. Eu saio de lá tão renovada. Sem dinheiro. Parei de beber, né? Parei de beber. Sem dinheiro. Mas não bato mais na minha esposa agora. Como é... Tantas famílias sendo salvas e você acabando com tudo isso. Ah, muita gente fala... Eu não sei quem é Valdemiro. Você não... Bota a foto do Valdemiro do chapéu. É, do chapéu. É ótimo. É, é um pastor. É um pastor excelente. Um dos melhores. Não, não sei quem é. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes, até a capacidade da pessoa expressar aquilo de uma maneira fascinante e entrar no coração e causar um contorcionismo. Onde o demônio... Pode não ser o demônio, mas ele sai. Mas é um putator. Ele mistura o ar e a pessoa fica bem. Então, por exemplo, o que eu sempre digo é o seguinte. Eu tô combatendo o pseudociência, que são as pessoas que usam do conhecimento científico pra ganhar uma vantagem. Se a pessoa entende que determinada técnica não é ciência, não vai te curar, não tem nada a ver com física, com algo científico, mas ela gosta, aí é uma escolha dela. Então, por exemplo, religião, né? Eu não combato religião, porque eu acho que cada pessoa vai escolher a sua, a foto do... Olha ele aí. Eu nunca vi. Pô, Diana, você perdeu essa, hein? Você não olha e fala, eu acredito nesse cara. É um cara que se ele batisse na sua porta e vendeu a Bíblia, você não compra? Porra, eu queria dar um rolê com ele. Nossa, eu nunca vi ele. Nunca, nunca, nunca. Ele é excelente. Claro, você tá numa bolha do conhecimento, né? Ele manca. Não da escuridão. Ele o quê? Ele manca e ele cura pessoas. Vamos lá. Tem uma... É uma tradição, né? Então, mas a maioria dessas pessoas que prometem cura, elas sempre morrem. Porque se tu promete cura, por que que tu não é imortal? Era o mínimo que eu esperava, né? Obviamente. Por exemplo, tem uma que é a da terapia Clark, a Ruda Clark. É uma alemã, austríaca, sei lá. A mulher já morreu. De quê? De câncer. E o que que ela prometia curar? Todos os cânceres. E como é que ela morreu de câncer? Pois é. É um questionamento importante. Mas é aquele ditado, né? Em casa de ferreiro. Como é que é? É que o câncer... O espeto é de pau. O câncer tá sempre se renovando, entendeu? Ele tá em constante renovação. Ela não conseguiu tudo. Ela não conseguiu tudo. Até que não... Ela escreveu o livro assim, como curar todos os cânceres. Ela tinha uma máquina que colocava no teu corpo, curava câncer. Aí ela... Ah, e não. Ela não morreu de um câncer. Ela tinha dois ao mesmo tempo. Pô, como... Eu sempre digo. Se tu promete a cura de todas as doenças, por que tu não é imortal? Por que as pessoas na tua volta não são imortais? Ou pelo menos cura o câncer, né? Né? Porque morre de outra cura. Morre de tiro. Se a sua especialidade... Você prometeu isso. É. O mínimo que eu esperava de você. É. Mas tem tanta gente tão... Assim, que você não acha que é um super deus, super herói e vence o câncer. Que você fala... Pô, o câncer perdeu pra esse cara. Exato. E aí, entende? Fica meio... Mas sabe o que eu queria... Porque assim... A gente que é um baita do ignorante... É... Gastamos todo o tempo da nossa vida vendo Sessão da Tarde. É... O que eu fico pensando é o seguinte. Quando você vê lá o documentário do Segredo e o cara fala física quântica, blá, 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 não sei o que lá. Vamos ser sinceros. Pra começar, se você pedisse pra definir física quântica, eu já não saberia o que é física quântica. Eu não sei dizer direito. E outra. Eu queria saber... Primeiro, eu acho que era importante você definir o que é física quântica pra leigos, né? One on one. E você me falar se tem alguma coisa, por exemplo, que o segredo, vamos dizer, que é o mais famoso, que mais proliferou por aí. Se tem alguma, uma porcentagem mínima de verdade científica ou é 100% groselha? Tá. Física quântica. A gente tem regimes dentro da física de energia. E tem altas energias, baixas energias. A gente sempre fala de regimes. Então, a física quântica, ela vai trabalhar num regime das coisas muito pequenas no nosso universo. Então, por exemplo, lembra do átomo? Não o pudim de passas. Sim. Mas pensa naquela imagem que a gente sempre vê do átomo, que é um círculo com umas coisas assim, né? Tá errado também, mas... Tá, mais ou menos... Tá melhor. Tá, melhor do que o pudim de passas. Tu tem os elétrons orbitando na volta de um núcleo. Dentro desse núcleo, tu tem prótons e nêutrons. Até aí? Até aí, tamo lá. Tamo aqui, ó. Seu tivo, seu tivo. Não, tu não parou, então, no pudim de passas. Tu foi um pouquinho além. A gente tem que passar de ano em algum momento. E aí, lá, tu tem esses prótons e nêutrons. E dentro desses prótons e nêutrons, tu tem outras partículas, que são chamadas de partículas fundamentais. Então, tudo no nosso universo tá composto de moléculas. Essas moléculas são compostas de átomos. Esses átomos têm núcleos atômicos e têm outras partículas pequenas, que são chamadas de quarks. Então, a gente tem os quarks, que compõem, então, esses núcleos. Os elétrons são também partículas fundamentais. Partícula fundamental quer dizer que não tem nada menor que ela. Então, o próton não é uma partícula fundamental, porque ele é composto de quarks. E os quarks, supostamente, não são compostos de nada, porque até hoje a gente não encontrou uma evidência contrária a isso. Que não dá pra dividir, não é? Que não dá pra dividir. Lembro dessa aula. Isso mesmo. Pantuei aqui, Daniela. Um ponto, uma estrelinha. O pior passo é o que passa que eu já vi. Aí, a física quântica, ela vai trabalhar com essas partículas, muito pequenas. A física clássica vai trabalhar com o que a gente tá vendo aqui, o mundo ao nosso redor. Aí é o que a gente aprende na escola. O bloco inclinado, sei lá, o sistema massa-mola, essas coisas assim que a gente vê na escola. Sistema de polias, lembra que tinha um monte de polias? Sim, que dividia o peso pela metade. Essa mesmo. Ponto pra mim. Outra estreia. Essa não lembrava, droga. Essa daí também é a mecânica clássica. E aí a física quântica vem e trabalha com isso. Só que quando as coisas ficam mais estranhas é porque a mecânica clássica, a característica dela é ser determinística. Então, tudo vai ser muito bem determinado. A física quântica, ela é probabilística. Então, ela trabalha com probabilidades, ela não trabalha com certezas. Então, por isso, tu lembra do gato de Renniger? Já ouviu falar do gato de Renniger? Na caixa, não é? Isso aí é um clássico do YouTube. Essa aí eu já vi vários vídeos. Do pode estar vi, pode estar morto. Isso mesmo. Isso é uma explicação que foi dada, um experimento mental. Nenhum gato foi machucado durante esse experimento. Então, ele é um experimento mental pra pessoa entender como essa característica da física quântica. Que ela pode ser morto, o gato pode estar morto e vivo ao mesmo tempo. Só que o que que acontece? Como é esse experimento mental? Tu tem uma caixa, tu bota um gato dentro dessa caixa. E um tubo com veneno. O gato pode quebrar o tubo e morrer, ou ele pode não quebrar o tubo e continuar vivo. Vai depender do gato. Mas, enfim. Fecha a caixa. Certo. Se tu não abrir a caixa, como tu sabe se esse gato tá vivo ou tá morto? Se ele não fizer nenhum barulho e nem se mexer. Só ficar lá paradinho. Você pode chamar o cara que fala com o animal. Telematicamente. Resolvido o problema. Essa eu vou dar um desconto bom pra você, hein? Então, tu não sabe se ele não tem como. Então, como tu vai descobrir abrindo a caixa? Então, existe na física quântica uma coisa que chama o princípio da incerteza de Heisenberg. Que é exatamente esse experimento. Tu tem duas possibilidades ao mesmo tempo. Ele pode estar vivo ou pode estar morto ao mesmo tempo. Tu não sabe. Como tu vai descobrir isso? Abrindo a caixa. Quando tu mede o experimento. Mede aquela partícula. O sistema que tu tá trabalhando. E aí, pronto. Tu mediu. É o quê? Colapso da função de onda. Que essa é uma palavra também muito usada na pseudociência. Então, tu colapsou a função de onda e tu tem uma resposta. Isso é essa probabilidade. Só que quando a gente fala isso, é muito louco. Porque tu pensa, como assim? Vivo e morto ao mesmo tempo. Colapso da função de onda. Então, a física quântica, ela trabalha nesse modo mais probabilístico. E tem muitas coisas que nem os físicos conseguem explicar com precisão. Muitas coisas que ainda estão sendo estudadas. E aí, as pessoas falam, ah, mas você ainda tá sendo estudado. Pode ser isso, pode ser aquilo. Sim, pode ser muitas coisas. Mas a gente só vai falar o que a gente tem certeza. E aí, é nesse momento que os pseudocientistas entram. Então, a física quântica, ela vai trabalhar de forma probabilística. E vai trabalhar com as menores partículas do universo. Nesse regime de energia ali, das menores partículas. Ela vai explicar muito bem o que ela se propõe a explicar. Quando a gente vai pro... Isso chama o microscópico. Ou subatômico. Menor que um átomo. Ou microscópico. O tamanho. Quando a gente vai pro macroscópico, ou seja, pras coisas grandes, aí é a lei de Newton. Então, essas são as duas diferenças que a gente tem dentro da física. Isso é a física quântica. Agora, sobre o segredo, né? Que tu tinha perguntado. Eles falam muito sobre o colapso da função de onda. Por que eles usam essa expressão? Porque eles falam assim, ah, tu pensa positiva e tu colapsa a função e a riqueza. Tipo, como que saiu das partículas e chegou nisso? E eles falam muito sobre lei da atração, né? De tu atrair coisas. Assim, cientificamente, não existe nenhum fundamento no que é dito. Mas o que eu acho que faz sentido, se eu for muito legal com o segredo, é tipo assim... Obviamente, tu pensar de uma forma positiva vai te fazer bem. Eu vejo assim, tu pensa de uma forma positiva, não é uma pessoa que só fica pensando coisas ruins, catástrofes e etc. Então, isso pode te ajudar de alguma forma. Mas não existe um embasamento que tu pensar positivo vai te atrair alguma coisa. E por que a gente sempre tem que pensar positivo? Aí entra o que as pessoas falam muito sobre a positividade tóxica, né? Aquelas pessoas que têm... Nunca tinha ouvido isso, muito bom. Nunca ouviu? É, o cara da Gratilus é tóxico no meio da Gratilus. É isso mesmo, mas esses caras Gratilus são positividade tóxica. Porque eles ficam... Ai, tu tem que estar sempre grato. Pô, eu não quero estar sempre grato, eu quero estar irritado também. É chato pra caralho esse cara. Tipo, as pessoas acham que todo mundo tem que estar feliz, tem que estar agradecido pelo dia de hoje. Tem dia que tu não quer estar agradecido. Então, qual é o problema? As pessoas têm que ter... A gente tem que entender que as pessoas podem ser felizes, tristes, normal, não tô nem feliz, nem triste, tá irritado. E tá tudo certo. Agora, o problema é quando essas coisas começam a atrapalhar a tua vida. Ah, eu só posso pensar positivo. Aí a pessoa tem aqueles... Desenvolve, sei lá, um transtorno obsessivo compulsivo porque só tem que ficar pensando positivo. A pessoa já tem uma ansiedade, por exemplo. E aí pensar positivo gera mais ansiedade. Porque, ah, se eu pensar negativo, uma coisa vai acontecer. Aí a pessoa fica, assim, o tempo todo pirado com essas coisas. Então, eu vejo isso como um pouco... Assim, pensar positivo, legal. Mas também saber que tu pode pensar de forma negativa. Ou então, eles falam muito sobre... Ai, tem que perdoar para se libertar. Eu fiz um vídeo inteiro falando por que a gente não tem que perdoar. Ah, é? Não, assim, não ter que perdoar. Mas eu não sou obrigada a perdoar pessoas que eu não estou afim de perdoar. Tipo, se tu teve uma briga com uma pessoa, assim... Ou alguém te fez uma coisa muito ruim, ou contra a tua família... Sei lá, contra os teus filhos, tua esposa, alguém... Estou obrigada a perdoar essa pessoa? Hum. Não. Não, óbvio. É verdade. Não sei se tu ia falar não, mas eu acho que tu falou não. Porque talvez eu tenha dito, mas enfim. Mas eu te perdoa. Mas eu acho que não. Tipo, assim... A pessoa não vai viver daquela coisa remoendo, vingativo. Mas simplesmente, eu não quero olhar para a cara daquela pessoa. Não quero falar com aquela pessoa. E ela que se exploda. Qual o nome dela? Fala para a gente. Estou brincando. Várias são malistas. Como é que é? Eu não guardo... Guardo lembranças. Guardo nomes. É tipo isso. E aí eles ficam nessa positividade tóxica. Ai, precisa perdoar. Aí vem aqueles... Tem um papo que me irrita muito, 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 muito. Que é o papo das energias femininas e masculinas. Tu já viu isso? Já, já. Assim, por cima, né? Por cima, né? Aí eles falam assim... Ai, essas mulheres modernas que trabalham, que fazem coisas... Tem muita energia masculina. Ou então, tu já viu a moda que é... Limpar o ex que mora no teu útero. Não, isso eu nunca vi. Até porque não ia funcionar para mim, eu acho. Não, e nenhuma ex mora, sei lá, na próstata de um homem. A carinha que é limpar, né? Pera aí também. Depende das experiências sexuais. Não pode achar que todo mundo atinge a próstata de todo mundo. A boca, pelo menos... A sociedade machista, não é? A boca você tinha que limpar. Porque ali, com certeza, passou. Não, não tenho dúvida. Mas os caras... As pessoas vendem assim... Tu tem ex... Ex-namorados. Ex... Ah, e não só o teu ex-namorado. O ex-namorado da tua mãe, da tua avó, da tua... Ô, louco! De todas as mulheres da tua família. Todos no seu útero. É tipo um aluguel aqui dentro. O pessoal começa a falar... Pô, vou cobrar aluguel então, porque tá todo mundo morando aqui dentro. E sabendo a história de vovó... Eu vou cobrir 11. Então, é tipo isso. Aí eles começam a avançar. E aí mete o quê? Física quântica. Sempre tem uma quântica de alguma... Eu não sei como, mas ela sempre aparece lá. Então, a energia quântica que habita no seu útero. Os ex que moram no útero. Aí tem mulher que acredita, né? Tipo, porque, enfim... As pessoas, às vezes, não... Sei lá, estão numa situação vulnerável. Tipo, eu nunca culpo a pessoa que acredita. Eu sempre culpo a pessoa que vende aquela coisa. Porque eu não acredito que ela pense que aquilo é uma verdade. Na minha opinião, né? Mas, assim... Eu acho que a pessoa que acredita nisso, ela tá muito vulnerável. E aí... Aí vem o papo do perdão. Assim... Ah, como que tu limpa? Ah, então tu vai fazer uma consulta pelo WhatsApp comigo. E uma sessão da técnica X ou Y. E por módicos 300, 400 reais. Eu limpo. Pá, limpou. Não tem mais ex morando ali. Todos foram eliminados. E tu perdoa. Aí eles falam muito sobre o perdão. Ah, tem que perdoar o ex. Tem que perdoar o pai. Tem que perdoar o tio. Porque tem gente que não quer perdoar essas pessoas. Porque passou por situações traumáticas na vida. E não vou perdoar essa pessoa. Aí eles forçam aquele perdão também. Aí por isso que eu fiz o vídeo. Eu não sou obrigada a perdoar. Não sei como é que era o título do vídeo. Mas o vídeo inteiro é sobre não perdoem. Tipo, se vocês não quiserem, não perdoem. E muita gente me criticou. Ai, sua mal amada. Por isso você faz esses vídeos. Porque você tem... Muita gente comenta. Você, obviamente, faz esses vídeos. Porque tem problemas com seu pai. Com a sua família. Com alguém. E tipo, oi? Não tenho problemas com ninguém. Tipo, tem vários... Aí teve gente que falou, porra, o pai dela já apareceu em vários vídeos aí. Como assim tem... Aí a pessoa, hum, não vi esses vídeos. Mas então é um problema com outro homem da família. Vamos limpar esse útero aí, querida. É. Mas de útero, de mulher, tem muita coisa. Mas o que o cara faz? Pra limpar o útero também? Por WhatsApp? É um... Mas a maioria dessas coisas... Dessas técnicas é por WhatsApp. Tu nunca viu? Tem uma que é assim, ó. Essa é boa também. Mesa quântica estelar. Não, nunca. Tu nunca viu falar? É tipo um tabuleiro, assim. Como se fosse um jogo. E aí tem como se fosse um cristal. Aí a pessoa segura e o cristal vai mexendo e ela vai falando coisas. Tipo, tabuleiro Ouidia, assim? Não é tipo Ouidia, mas é com cristal e tem vários desenhos, assim. A pessoa vai falando, ah, aqui tá... Tal coisa tá ruim, tal coisa... E como que tu contrata o serviço? Tu manda um WhatsApp, aí a pessoa fala assim, ah, tá, me manda o teu nome. E segunda, às três da tarde, pense sobre isso. Aham. É, é isso aí. Envia o Pix. Aí, tipo, sei lá, três e meia da tarde a pessoa te manda um áudio. Ah, eu fiz aqui, vi tal e tal coisa. Ah, ela nem mostra que fez. Ah, achei que você tinha o seu próprio tabuleiro em casa. Não, é telepático. É tudo telepático. Muito bom. É que mesmo a linguagem de cabola. Pandemia, pandemia, Daniel. As pessoas não pensam que tem, ah, é tudo presencial. Pandemia. É, não. Resolviu muita coisa. É tudo telepatia. Tem outras técnicas que o pessoal usa muito pra mulheres. Não sei se tu... Sabe quem é aquela atriz, a Gwyneth Paltrow? Sei. Ex-mulher do Chris Martin e do Coldplay. Ela tem o Goof Lab. É, esse eu já vi. Ah, esse aí que eu falei com a sexóloga que veio aqui. O que que é? Que eu falei... É, não sei se é esse. Ah, se a sexóloga falou bem? Porque eu vou falar... Não, 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 não. Ela não tinha visto. Ah, que bom. Que eu não posso falar. Que aquilo ali me impressionou. Eu sou um otário. Tu assistiu? Assisti. Ah, óbvio. Esse tu assistiu. Esse eu assisti. Indústria da cura que é séria, tu não assistiu. Não assisti. Como séria? Mulher cura os pessoal com abelha, velho. Mas assim, foi aquele que eu falei pra ela que rola uma parada... Tem um episódio específico. Que a pessoa se chacalha. É, tipo, tem uma professora de... Eu não sei o nome daquilo. Mas ela tem orgasmos e ela e o marido não se tocam. E aí, tipo, o cara fica fazendo uns... Mano, a menina se contorce. E ela fica excitada com isso. É, vendada. Maneira. Pra ela não saber onde o cara tá com a mão. Porque, tipo, ela não tá tocando, mas... É lógico. Aí ela fala... Sei lá, uma hora lá ela fala... Ah, mão na cabeça, mais pra cima. Só que ele não tava tocando nela. Aí ele faz, tipo, assim. Aí ela mira... Caralho, velho. O cara é um monstro. Mas eu não consigo fazer tocando. No Indústria da Cura tem um episódio sobre isso. E eles fazem por chamada de vídeo. Aí fica um monte de gente na chamada de vídeo. E todo mundo pelado se contorçando. E tem uma guru. Daí eles mandam o pix, né? Pra guru. E todo mundo se contorce. E tem uma... Eu não sei se é exatamente esse nome. Mas se é o que eu tô pensando. É Kundalini. Que chama. É, acho que é. E o do Goop Lab tem um outro episódio também. Que tem o... Não sei se tu vai lembrar. Que é um homem que faz essa coisa de meio que passar a mão. E aí um funcionário dela falou assim... Eu sou o único cético desta empresa. Vou testar. Aí eu... Ai, meu Deus. Sempre tem alguém que fala que é cético, né? E a pessoa é sempre... Ela não é cética. Ela sempre acredita. Aí ele vai e faz e diz... Nossa, mudou minha vida. Agora eu acredito. Cara, tu disse que era cético. Não acreditava. E no primeiro mexidinho o cara já tá se retorcendo. E os caras... E o do Goop Lab... Ela foi inclusive processada lá nos Estados Unidos. Ah, é? Porque daí ela vendia uma coisa que é bem popular aqui no Brasil. Que é os Ione Eggs. Tu já ouviu falar? Não. Que são uns ovos assim de cristal. Que tu coloca dentro da vagina e deixa. Ah, tipo... E vai trabalhar. É um clássico do Jovem Místico. Jovem Místico que não tem ovos dentro de si. E daí não é Jovem Místico que se faz. Mas aí qual que é? Mulheres, né? Porque tu não vê homem botando no... Você é sendo preconceituosa. O homem pode se explorar também. Inclusive eu vou ajeitar o meu daqui. Apelido galinha de ovos de ouro seu agora vem daí. E você pode escolher a cor também, né? Mas pera. Mas ela põe pra ter um... Então, no site dela, quando ela foi processada, dizia pra curar a doença. Aí ela foi processada e teve que pagar e retirar do site essa informação. Aí aqui no Brasil, eles falam que é pra melhorar as energias, pra fazer limpeza. Só que assim, colocar um cristal lá não é muito bom não. Porque o cristal, ele é poroso. Então, primeiro que ele junta bactéria. Então, tipo, pode ter qualquer tipo de bactéria. E segundo que ele solta lasca. Então, imagina se corta, assim, alguma coisa. Então, aí as pessoas falavam, não, porque isso é uma técnica milenar chinesa. Aí teve uns pesquisadores da China que falaram, ah, é uma técnica milenar chinesa? Então, vamos pesquisar. Aí eles olharam o acervo de todos os museus da China que tinham materiais referentes a mulheres e não encontraram um único Ione Egg. Nenhum. Então, não é da China. É porque ninguém vai lá olhar também, né? De fato. Se eu falar pra vocês, isso aqui é uma técnica egípcia. Da época de, sei lá, Tutankamon. Sei lá. Cara, como que eu vou acessar? Eu não tenho esse tempo, cara, de ficar olhando se é ou não é a porra do ovo. É mais fácil por você. Mas os pesquisadores chineses olharam. Olharam e descobriram que a um aqui da China não é. Então, eu aposto que você não gosta de reiki, então. Não. Cara, é muito bom reiki, cara. Tem um comediante, o Brian Regan, que ele falou que ele foi fazer reiki. Sabe essa piada? Não, eu lembro de outra coisa. E aí, tipo, a mulher dele encheu o saco dele pra ele fazer reiki. E beleza, aí ele ficou naquela... Tem aquela, tipo, um negócio que você bota a cabeça, assim, pra fazer massagem? Você ficou olhando o pé do massagista. É uma cama de massagem. Aí ele falou que ficava olhando a lã, andar pra lá, andar pra cá, andar pra lá, andar pra cá, e não sentia nada. Ele falou, olha, não sei o que você tá esperando, mas pode começar a massagem. Ela falou, não, não, acabei de acabar. Aí ele falou, como assim, acabou de acabar? Não, é porque reiki eu não toco em você. Aí ele ficou muito puto, né? Aí na hora de cobrar, a mulher falou, ah, é 300 dólares. Aí ele fez assim, ó. Aí ela falou, o que você tá fazendo? É, você não vê, mas o meu dinheiro tá indo pra sua compra. É, muito bom. Eu fiquei em posição de mãos, né? Essa é uma técnica japonesa, né? Só que lá no Japão ninguém conhece, nem usa. Sério? Sério. Isso daí é muito louco, porque aqui no Brasil, todo mundo fala, né? Ah, reiki é uma técnica japonesa. No Japão todo mundo usa, é super vendido, não sei o que. Aí quando eu fui fazer um vídeo sobre o reiki, eu fui pesquisar, né? Ah, será que é de fato usado, se não é? E não. Tipo, a maioria das pessoas que eu perguntei no Japão, japoneses, nem sabia o que era reiki, nunca tinha escutado falar. Nem é uma palavra no Japão. Então, é uma... Quando eu mostrava, assim, na Wikipedia, tipo, escrito tudo em japonês, a pessoa... Ah, mas isso aí é uma... Não funciona? Isso aí não é. E tipo, o que que aconteceu? O reiki, ele foi exportado do Japão pros Estados Unidos, durante a ocupação americana lá nos Estados... no Japão. E aí ele foi, assim, meio que descontextualizado e transformado, mercantilizado, e hoje ele é vendido como uma técnica japonesa. Só que ele não é o reiki original lá do Japão. Tem, inclusive, um pesquisador reikiano lá, um mestre de reiki japonês, que ele tem um livro explicando por que que o reiki que é usado, assim, no mundo não tem nada a ver com as tradições japonesas, porque lá no Japão, as pessoas não acreditam em Deus, né? Porque eles são a maioria budista ou shintoísta. Então, eles têm deuses, no plural, e eles têm uma visão bem diferente da questão de Deus do que a gente tem. Então, ele critica muito que as pessoas que vão falar em reiki, assim, no ocidente, vamos colocar assim, elas falam muito, ah, tu tem que olhar pra Deus, ou tem um guru. Sempre tem alguém fora. E ele explica que na cultura do reiki lá do Japão, tu não olha pra fora, tu olha pra dentro, porque a resposta tá dentro de ti, a resposta não tá fora. E isso é uma das diferenças que ele fala, que eu achei muito interessante, porque é verdade. Quando a gente pensa que como que são as estruturas que a gente tem, no Brasil mesmo, se tu pensa numa religião, sempre tem um guru, vamos botar, é um padre, é um pastor, é um rabino, é... Um intermediário, né? Exatamente. E numa seita, vai ter o guru, que é ele que conversa com Deus, ele que tem o conhecimento, e as pessoas vão acreditar. E aí, no reiki, lá do Japão original, são várias linhas de reiki, mas o primeiro lá que ele tá explicando, ele fala, não, todas as respostas tão dentro de ti, elas não tão fora de ti. Então, ele fala, se tu quer ser uma pessoa do reiki tradicional, então tu não vai ter um guru, tu não vai ter um deus, tu vai simplesmente olhar pra dentro e encontrar a tua resposta. Então, é basicamente isso. Mas eu tenho uma parada da energia, porque tem uma hora lá no documentário do Segredo, que é só a última coisa do Segredo, que ele consegue medir as ondas cerebrais. Então, tipo, sei lá, né, vamos supor, que se o cara tem um pensamento positivo, ele emite um tipo de onda, isso é tudo groselha também? Não, eu acho que as pessoas conseguem medir ondas cerebrais com o eletroencefalograma, tipo, essas ondas que eu falei, tipo, onda teta, existe descrito nas pesquisas, onda beta, onda umas coisas assim, mas não existe exatamente a... exatamente a felicidade vai ter essa frequência. Existem regiões do cérebro que vão ser ativadas, mas o cérebro todo tá sempre ativo. Eu fiz um vídeo com uma pesquisadora que ela trabalha com neuromitos. Neuromitos são os mitos que as pessoas falam, ah, o lado direito é não sei o quê, o lado esquerdo é não sei o quê, tal região ativa ou tal. Ela disse que não, que o nosso cérebro tá sempre funcionando e todas as regiões estão sempre ativadas e que em alguns estudos tu vai ver que determinadas regiões parecem um pouco mais ativas, mas o teu cérebro como um todo está ativo. E que tu não tem como ativar especificamente essa onda ou ativar especificamente tal coisa. Então eu acho que as pessoas se aproveitam disso também. Neuromitos é um tema bem legal também. Sim. Tipo, tudo que as pessoas inventam do cérebro que é uma grande mentira. Tipo, a gente só usa 10% da nossa capacidade cerebral. Não, tu usa o teu cérebro inteiro. Ou então, outra coisa que eu falo muito é sobre técnicas de estudo, né? Tem gente que fala assim, ah, tu é um estudante que é sinestese com estudante visual, um estudante auditivo. Ou seja, ah, eu aprendo escutando, eu aprendo vendo, eu aprendo sentindo, sei lá. E isso também é mito. Tipo, não existe especificamente uma pessoa que só aprende desse jeito. Pode ser que algumas disciplinas, tu tenha uma facilidade de aprender de determinada forma. Por exemplo, tu vai falar sobre física. Talvez tu aprenda melhor visualizando, com gráficos ou com desenhos. Mas não necessariamente tu é um estudante visual por isso. Então tem várias coisas legais desses assuntos também. Inclusive, linguagem corporal e microespeções faciais. Ah, já até sabe, né? Eu não me aprofundei pra ver que fim deu. Mas eu vi que tem um vídeo lá. Porque eu imagino que... O fim que levou foi que a resposta que eu recebi teve os comentários bloqueados, porque... As pessoas discordaram da resposta que me deram. Mas eu não sei, eu não sei, de verdade. Porque eu sei, eu sei, tem uma outra treta que eu sei. Inclusive, eu preciso perguntar se você já perdoou Arthur Petri. Porque ele precisa perdoar Arthur Petri. Eu falei disso ontem no podcast. Eu nunca briguei com ele. Ele que ficou irritado e decidiu fazer uma sátira. E aí eu respondi com outra piada. E aí o público dele, não sei, achou que eu não tinha entendido uma piada. Obviamente eu entendo uma piada. Sério, vocês fazem comédia, né? Se tu precisa explicar uma piada, quer dizer que essa piada não é tão boa, né? Não sei. Sim, sim, sim. Então se tu precisa descrever o tipo de piada que tu faz pras pessoas entenderem, eu acho que aí já tem um problema. Não, mas eu acho até que tem uma parcela do pessoal do Petri, e ele mesmo chama de tigres, que são pessoas que vão lá e vão ficar nervosas, que às vezes nem ele concorda com elas também. Mas assim, não estou defendendo aqui, só estou explicando. Imagino que deve ter esse tipo de gente ali também. Mas o fato que a outra treta era com quem que era mesmo? Não, não com uma pessoa específica, com um tema específico. Porque tem mais de uma pessoa nesse tema, que é microexpressões faciais. Foi assim, ó. Eu fiz um vídeo sobre microexpressões faciais, tipo, trazendo todas as informações científicas sobre o assunto faz um tempinho já. Aí o que aconteceu? Eu tinha usado um print naquele vídeo de um site da internet. E eu não sabia que alguns sites tu não pode usar print. Aí eu tomei um strike, né? Aí o cara pediu para remover o vídeo. Aí eu pensei, tá, beleza. Aí removi o vídeo e não consegui colocar o vídeo de volta no ar, porque não deu tempo, sei lá. Aí passou um tempo, assim, aquele vídeo... Na verdade, receber aquele strike foi muito bom. Porque, tipo, o vídeo não tinha tido muita visualização. Aí eu, beleza, tirei o vídeo. Aí passou um ano, aí eu falei, vou fazer esse vídeo de novo. Aí o vídeo... Foi bem. Bombou. Foi muito bom. Aí eu pensei, hum... E aí, claro, quando eu fiz o primeiro vídeo, eu não tinha o meu editor ainda. Aí o vídeo novo, o meu editor se passou, assim, na edição e ficou muito bom. Tipo, ele fez muita sátira com vários desses canais aí e o pessoal adorou. Aí o vídeo foi muito bem recebido. E aí eu recebi até uma resposta de um canal grande aí, que bloqueou os comentários depois, porque foi... O pessoal falou, isso não é uma resposta científica, não sei o que, aí bloqueou os comentários. É que o meu público também adoro. Público mais científico aí. Mas, enfim, o que que acontece? Eles falam que algumas microexpressões, elas descreveriam, tipo, os teus sentimentos. E, cientificamente falando, não existem evidências de que as microexpressões faciais vão, por exemplo, detectar uma mentira. Obviamente, as pessoas têm as suas microexpressões ou determinados comportamentos. Isso sim existe. Mas tu falar que é uma ciência e dizer que todas as pessoas... Pra ser uma ciência, ela tem que ser válida pra todo mundo. De uma forma mais ampla. Mas se tu falar, ah, isso é uma ciência universal, todas as pessoas que têm essa microexpressão, elas estão sentindo ou alegria, ou raiva, ou nojo, sei lá. Tu tem que pesquisar em todos os lugares e todas essas pessoas têm que responder dessa forma. Tipo, a física. A física, a gravidade é igual aqui, é igual no Japão. Toda a Terra vai ter a mesma gravidade. E aí, algumas pesquisas falaram, Bom, as microexpressões faciais parecem funcionar para um grupo específico criado em determinada cultura. Por exemplo, americana. Porque o cara que falou das microexpressões primeiro foi o Paul Ekman. E aí, ele estudou lá nos Estados Unidos e tal. Falam que ele pesquisou em outros lugares do mundo, mas outros pesquisadores já rebateram ele. E falaram assim, não. Por quê? Por exemplo, na cultura japonesa, determinadas expressões que acontecem lá, não necessariamente são as mesmas que a gente tem no Brasil. Ou uma expressão, microexpressão, sei lá, de um americano, não vai ser a mesma nossa microexpressão. Ou o entendimento que tu tem de um determinado comportamento, reação do teu rosto, não necessariamente é o mesmo de outras culturas. Por exemplo, investigaram umas culturas, uns grupos étnicos específicos que, para eles, por exemplo, olho arregalado não significaria susto ou medo. Significaria, por exemplo, pronto para um combate. Então, são coisas diferentes. E aí, a gente não pode assumir, ah, isso aqui é uma verdade, uma ciência, e todo mundo vai acreditar nisso. No começo, quando o Paul Ekman veio com essa ideia, foi, sim, bem aceito, teve bastante trabalhos. Só que aí o Paul Ekman inventou um método, criou uma escola e começou a vender esse método e parou de fazer pesquisa. Aí, os trabalhos científicos foram avançando, antropólogos, sociólogos, psicólogos, foram estudando o assunto e falaram, não, isso aqui não é uma verdade universal. Isso aqui não é aplicado para todo mundo. Então, é mais uma ciência obsoleta, tipo, que já passou do tempo, já foi desbancado. Aí, também tem uma pesquisa bem recente que pegou pessoas treinadas pelo método do Paul Ekman versus pessoas não treinadas. E colocaram essas pessoas para olhar um vídeo e falar se aquela pessoa no vídeo estava mentindo ou falando a verdade. E aí, eles descobriram que o grupo do Paul Ekman errou mais do que o grupo que não era do Paul Ekman. Aí, eles chegaram à conclusão que o treinamento do Paul Ekman fazia uma pessoa se sentir mais confiante para dizer que a outra estava mentindo do que para acertar, de fato, se a outra estava mentindo ou não. E aí, o que aconteceu? Esses canais que falavam, ah, ciência, não sei o quê, sempre falaram, ah, fulano mentiu, fulano mentiu. A interrogação, tipo, bait, né? Na capa, assim, fulano mentiu, fulano mentiu, não sei o quê. Ah, baseado nesse método, vamos dizer se fulano mentiu ou não mentiu. Aí, saiu todos esses artigos. Aí, a pessoa, eu nunca disse que funciona para mentira. Pô, tu falou na tua thumb, entendeu? Tu falou, tá lá na thumb. Se tu tá falando, fulano mentiu. Aí, a minha segunda crítica, esses canais, assim, de, ah, vamos fazer um react e ver se fulano mentiu ou ver o que fulano tá sentindo, é que tem muito, muito, muito hate pesado contra a mulher. E comentário que eu acho que é, tipo, sexista ou machista. Por exemplo, teve aquele caso lá da Luísa Sonza. Sonza? Sonza. Sonza. É, isso aí. E aí, teve assim, esses canais fizeram um milhão de vídeos, traiu ou não traiu, traiu ou não traiu, traiu ou não traiu. Tipo assim, todo dia, todo dia. Pô, e todo mundo lá nos comentários, ah, porque é uma, sei lá, falando várias palavras feias da pessoa. E aí, o canal, não, mas eu não tô dizendo se ela traiu ou não, só tô analisando. Mas tu tá incentivando um comportamento que é muito feio, principalmente contra mulheres. Ninguém tava analisando se o Whindersson fez A ou B. Depois, o cara até escreveu um livro falando que não rolou nada de traição. Mas aí, esses canais fizeram isso. Aí, outro vídeo que eu critiquei muito, que eu acho que foi removido, não pela minha crítica, acho que por outras razões, foi vídeo analisando criança. Pô, tu vai analisar uma criança? Tu vai, tu viu aquele caso Bel? Bel? De uma menina? Ela é uma criança, assim, uma youtuber. Ela tem milhões de seguidores lá e tem um público bem infantil e juvenil, assim. E aí, rolou a maior treta no Twitter das pessoas dizendo que a mãe dela obrigava a fazer o vídeo, maltratava. Rolou muita treta com isso. Aí, a polícia foi investigar, a assistência social, o Ministério Público. E aí, esses canais fizeram vídeos analisando os vídeos dela com a mãe dela. Só que a menina tem 11, 12 ou 13, sei lá, uma criança. Pela própria lei, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente é proibido. Tu colocar uma criança numa situação vexatória, dessa forma. Pra mim, eu não sei porque o vídeo saiu do ar, mas eu acredito que tem a ver com justiça. Mas isso aí eu não tenho certeza, se processou, se não processou, enfim. Mas isso é até proibido, tu fazer esse tipo de coisa. Aí, tu vai, analisa o vídeo de uma criança com a mãe dela e começa a falar, hum, pela microexpressão A ou B, ela tá com dor. Pela microexpressão CQ, existiu uma briga, não existiu. Sabe, fazer vários comentários sobre essa mãe e essa criança. Aí, a menina fez um vídeo resposta. Eu achei muito pesado, porque tu via no vídeo que a criança tava 100% descontrolada. Tipo, defendendo a mãe, criticando. Aí, era um vídeo dela fazendo yoga com a mãe dela. Aí, chamaram um professor de yoga. Aí, a mãe, pra explicar por que que a menina não tava sendo machucada no vídeo. Que era uma posição de yoga. Que era uma coisa que eles treinavam. E a menina, assim, quase chorando no vídeo. Imagina quanto ela não chorou. E aí, essa é a minha crítica. Até que ponto, tu vai dizer que uma coisa é ciência. Que, na verdade, não é. Uma ciência universal, assim. E aí, tu vai analisar esses vídeos. E vai induzir todo o público a falar uma coisa. Ou pensar uma coisa. E falar que isso é baseado em ciência. Quando não é. Na verdade, é a opinião da pessoa. O viés da pessoa. Ah, pra mim, parece A ou B. Então, tipo, isso é uma crítica que eu fiz no vídeo. E muita gente não gostou. Ah, tu fica falando que as pessoas não podem fazer vídeo. Não, eu nunca falei que a pessoa não pode fazer o vídeo. Mas ela tem que assumir o BO dela. Ela fez o vídeo, analisou uma criança. Ninguém deveria analisar uma criança no YouTube. Ou expor uma criança dessa forma. Ninguém gostaria de ver o filho. Ah, pega e analisa um adulto, então. Que não tá tão certo também. Que nem fizeram com a Luísa Sonza. E aí, um monte de gente jogou hate na menina. Não tá certo. Mas um adulto é um adulto. Não é uma criança que vai se sentir, sei lá, traumatizada pro resto da vida. Então, isso é uma crítica que eu tenho à maioria desses canais. E são muitos comentários machistas ali. Ah, a mulher se comportou assim. Ah, a mulher se comportou não sei o quê. E, tipo, sempre é com mulher, assim. E aí, foi uma das críticas que eu fiz. E isso... Existem muitos estudos falando. Eles dizem assim. Ah, porque microexpressões é usada lá nos Estados Unidos. Tem toda uma legião de policiais americanos treinados. Aí, eu mostrei no vídeo um relatório que saiu lá do governo americano em 2017. Falando que de não sei quantos agentes da polícia treinados para combater o terrorismo nos aeroportos. Apenas 0,1% das pessoas que foram presas, de fato, tinham uma ligação com o terrorismo. E que tudo isso era baseado em ciência, lixo, perda de tempo. Foi um comentário bem forte, assim, que eles fizeram lá. Para dizer, não existe uma razão para te usar isso. E muitos estudos apontam também para que existe muito viés e preconceito. Então, ah, que tipo de pessoa tem cara de ladrão? Que tipo de pessoa tem cara de terrorista? Por que que eles prenderam, sei lá, mais de 6 mil pessoas em um ano e 0,1% dessas pessoas tinham uma ligação? Qual que é a cara de um terrorista? O que que uma pessoa tem que fazer para ser considerada um terrorista? Ou por que que uma pessoa, ela é considerada, sei lá, um ladrão? Ou comportamento X ou Y? Aí, eu fiz um outro estudo, um outro vídeo sobre relacionar a forma do teu corpo à personalidade. E aí, de novo, é preconceito. Porque eles relacionavam a uma pessoa que é redonda, redonda, a uma pessoa preguiçosa, que não é uma pessoa ativa, que não é uma pessoa tão agradável. Aí, uma pessoa mais quadrada era uma pessoa ativa, uma pessoa, entendeu? Então, se fala muito isso, tu tá associando personalidade ou sentimentos com expressões e formato do corpo. Sendo que tu não pode dizer que isso é uma ciência, porque muito disso é baseado no teu próprio viés e preconceito. Porque a gente sabe que as pessoas dizem, ah, esse aqui tem cara disso, essa aqui tem cara de não sei o quê. Então, a minha crítica é mais ou menos essa. E, não, eu tô contigo metaforando, puta, mó saco, não vem. A gente pediu já várias vezes, hein? Eu pensei nisso. Puta, eu tô tentando. Mas é que você sabe por que ele não vem, né? Que ele analisou isso aqui, ó. Ele viu que você é escroto. E ele já previu. E eu não tenho, são microexpressões que dizem muito. Mas é o que que é, também, é difícil, eu acho, que pras pessoas... A realidade é muito dura. E esse tipo, mesmo que seja uma coisa idiota, tipo, microexpressões, no sentido de vida prática, pouquíssimas pessoas trabalham com isso, né? Elas te dão, tipo, um hack, né? Fácil da vida. Você fala, ah, então se eu estuda isso, eu sei quando a pessoa tá mentindo pra mim. Torna a vida mais interessante. É, ela tem uma... Quer dizer, são poderes mágicos, lógico, de diversas formas, distribuídas de diversas metodologias e não sei o quê, que você fala, ou sei lá, vamos supor, um teta-healer, ele fala, porra, eu tenho o poder de... Eu me torno especial automaticamente. O cara do microexpressão, que vamos dizer, é menos de cunho religioso e espiritual, não sei o quê, teoricamente ele é muito mais científico, porque ele tá baseando empiricamente ali uma reação a uma emoção. Tentativa e erro, enfim. É, não tem nada a ver com aura, com poder espiritual, um poder maior, sei lá. E, mesmo assim, ele tem um superpoder. Tu fala, eu sou um detector de mentira humano. Ela te humer demais. Entendeu? Eu sou da Liga da Justiça. Eu gosto demais. Mas aí, ela vem e acaba com toda essa graça. Você fala, todo mundo é normal, tudo é ordinário. Não, e as pessoas têm que entender que tu não pode transformar uma pessoa em um guru. Porque daí vira um guru. Ah, tem que ser analisado pelo fulano, tem que ser analisado. Até comigo, as pessoas falam, não, tu tem que falar se isso é ciência, não é ciência. Não, gente, tipo, o que eu falo, tá aqui todas as referências, aí vocês assistam um vídeo de forma crítica, vocês absorvam a ideia e pesquisem a própria informação baseada nessas referências e em outras referências. Porque esse é o problema. A gente acaba transformando pessoas em gurus. Ah, esse é o guru que vai dizer se fulano tá mentindo ou tá falando a verdade. Ah, essa é a guru que vai dizer se é ciência ou não é. Esse é o guru que vai me ensinar a, sei lá, ficar magro. Esse é o guru que vai me ensinar a, sei lá, ser uma máquina sexual. Então, cada guru... Sim. E as pessoas têm que entender isso. Ah, mas é que eu não tô dizendo que a pessoa mentiu ou não, eu tô analisando. Sim, mas a mensagem que tu tá passando pro público, tu tem que explicar também que o público deve interpretar isso de forma crítica. Teve hoje, ontem, vai sair lá o meu Reels, eu já vou aproveitar e já vou falar aqui, o Quebrando o Tabu, né? A página Quebrando o Tabu, que é muito famosa. Conheço. Eles postaram lá, ah, psicodélicos curando transtornos ou curando doenças, né? Alguma coisa assim que eles postaram. E aí fala de ayahuasca, de MDMA, de psicolossobina. Ah, não sei, fala várias coisas lá. E aí eles falam, ah, tal coisa é utilizada para curar depressão. Aí pula. Ah, o MDMA, também conhecido como balinha usada nas raves. Ajuda nisso e naquilo. Aí o próximo, o Special K, né? A ketamina. Ah, não sei o quê. Então, tipo assim, eles tentam fazer um post científico, porque existem evidências e vários estudos mostrando que essas substâncias psicodélicas têm potencial de te ajudar em determinadas doenças. E aí eles transformam isso numa panaceia. Então, eles falam, curar doenças ou curar transtornos. Curar depressão. Tu não pode falar curar depressão ou curar ansiedade. Tipo, não existe uma cura. De fato, tu pode reduzir os sintomas. Tu pode, sei lá, transformar ali algumas reações do teu cérebro. Mas não existe uma cura pra isso. Então, páginas como essa, que tem um grande alcance. Ah, eu vou falar sobre pesquisas psicodélicas. Vou quebrar o tabu. Só que tu quebra o tabu viajando, porque, como é, assim... Você tomou droga pra fazer isso. O MDMA, ele, sim, tem bastante estudo, já começou a ser usado nos Estados Unidos e tal, mas não tem nada a ver com a balinha que tu usa na festa. Tipo, na rave, o uso recreativo é uma coisa. O uso terapêutico é outra coisa. Então, os caras pegam e fazem um post péssimo, que não tem uma referência, e tá lá assim, ah, balinha da festa também usa... Aí o cara acha, ah, não, vou ali numa rave, tomo uma balinha, não tem mais ansiedade. Tipo, nada a ver. Não gosto da música, mas o negócio... Exatamente. Ou falam assim, ah, estão preparados para essa conversa? Se for nesse nível... Com essa frase lacradora. E é sobre isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Se for, tipo, desse nível, não. Porque tu tem que falar, ah, se a pessoa tem determinados tipos de transtorno, ela não pode usar nada dessas substâncias. Ah, como é que usa esse tipo de substância em tratamentos terapêuticos? São doses específicas usadas com o auxílio de um psiquiatra, de um psicólogo. Não é numa festa. Não é a balinha. Rave não tem a ver com tratamento terapêutico. Special K, que é o ketamina, que muita gente usa lá nos Estados Unidos, que tem potencial, não tem nada. Tipo, e o nome que usa é um nome, tipo, usado no popular, que nem o CBD, né? O canabidiol, que muita gente fala, ah, eu vou fumar uma maconha, tá tudo certo. Não, porque não é fumado. É um óleo, são gotas. Então, tipo, esse tipo de informação que eu acho muito perigosa, porque são páginas de grande alcance. Aí você vai falar, não, mas a gente não tá dizendo pra ninguém tomar. Tá, mas o teu post inteiro tá. Induzindo as pessoas a pensarem que isso é muito bom. E, tipo, tem estudo? Tem. Pode ser um futuro potencial tratamento que vai revolucionar, que falam que é a revolução dos psicodélicos. Show? Muito legal. Só que a gente tem que ter parcimônia pra não falar que uma coisa vai funcionar pra todo mundo, sem saber se aquilo vai funcionar ou não. De repente, tu toma ali um negócio e morre. Ou tem um ataque psicótico, uma coisa assim. Então, tipo, é isso que eu tento trazer pras pessoas. Pensamento crítico, parcimônia. Tipo, ah, eu não concordei com o vídeo dela. Não concordei com o post dela. Beleza. Então, me dá os contra-argumentos. Me mostra quais os estudos que não estão falando. Tipo, me mostra o argumento, entendeu? Não ataca a pessoa. Que nem quando eu fiz o vídeo da microexpressão. Eu não ataquei ninguém. Eu fui lá e trouxe. Esse estudo disse isso, esse estudo disse isso, esse estudo disse aquilo. Aí a pessoa responde. Ah, porque eu tenho 10 anos de formação na área. Foda-se. A tua formação, tipo, se tu não vier e me dá um argumento científico com fonte séria sobre o assunto, não importa a tua formação. Tu pode estar falando besteira também. Então, e isso é uma falácia da autoridade, né? Ah, porque eu sou médico. Ou eu sou não sei quem. Então, eu sei o que eu estou falando. Não, tu pode estar falando besteira. É que você transforma a vida do cara numa mentira. Você sabe, né? O cara gastou 10 anos à toa. Mas tudo bem. O cara tem que ficar bravo. Não dá pra falar. É verdade, viu? Acho que eu vou ter que virar outra... Virar a teta healer agora. Esse problema é em relação a qualquer uma dessas crenças, né? Qualquer uma. Mas eu acho que aí também tem uma questão também da... que as redes sociais, elas permitiram muito a gente se expressar e, tipo... Isso é um problema. Eu não quero... Não, não. Eu não quero... Gerar polêmica. Mas, assim, é... Porque é isso. O cara, ele não está dizendo pra ninguém usar. Mas ele está falando, olha, seja maneiro que nem eu, que eu vivo 80% do meu dia louco. Lógico que eu sou feliz. Entende? Ah, cara. Mas, é... Então, assim, eu quero perguntar uma coisa em relação a essa descredibilização da ciência que rola através desse tipo de coisa, que até é uma coisa que aconteceu quando a gente foi no Vilela, que você falou... O Ciro Gomes, pra mim, é que nem um terraplanista. E o pessoal falou, é isso mesmo, o Ciro Gomes é um terraplanista. Eu nem sei o que eu ia falar isso. Mas, ah, o que você disse era, tipo, assim, a gente queria muito trazer um terraplanista, porque na nossa cabeça, assim, mano... Mas quem ficou bravo foram os terraplanistas, não é? Foram. Foram. Ficaram muito bravos a ser comparados com o Ciro Gomes, né? Eles ficaram muito... Ofendidos. Muito ofendidos. Ele falou, não, o cara é muito desequilibrado. Não quero ser que nem ele. Esse cara é louco, hein? Nós somos normais. Não, mas é porque o que ele quis dizer, que é uma coisa que a gente concorda, que, tipo assim, se o Ciro Gomes sentar aí, porque a gente não gosta de receber político. Político é o que a gente cravou, que a gente não vai, por enquanto, né? E aí... Por enquanto... Até alguém muito bom oferecer. Até oferecerem um bom dinheiro, que a gente é assim, a gente já... Porque já aconteceu com outros podcasts, a gente sabe, né? Que receberam dinheiro pra receber político também. Mas, o que eu queria falar é que a gente não quer receber por quê? Porque não quer que seja palanque pro cara, entendeu? Então o cara vem aqui e o cara... Pô, o cara é excelente, o Ciro Gomes é um gênio em... E a oratória é boa, na maioria, né? Exatamente. Tem uns que não dá mais outros. Eu não tenho como rebater o Ciro Gomes. Exato. Porque ele tá nessa há 40 anos. Aí tu vai acreditar em tudo no final, tu tomou meu título. Eu falei, é, vamos fazer campanha, você me sentir... Não é, porque o cara, ele sabe coisas... Porque, por mais que eu estude pra aquele podcast, especificamente, o cara tá há 40 anos na política. O cara vai tirar uns dados que eu vou falar, mano, eu não tenho a menor ideia se ele tá falando a verdade, mentira. Eu não vou falar, é só um minuto que eu vou dar uma olhada. Não dá. O cara vai me engolir, entendeu? Sim, exatamente. E o terraplanista, nesse ponto é, ele tem uns argumentos que ele formula através dos estudos dele que são paralelos a, não sei, agindo, paralelos à ciência e à realidade, que a gente também não tem um embasamento pra rebater. Então, mas calma, por que eu tô falando isso? Calma. Por que Ciro Gomes é igual ao terraplanista? Não, descredibilização da ciência. Isso, isso. Mas não era isso. Era esse ponto. Viajando, você fica falando mal do Ciro Gomes aqui? Você que tem um exemplo, velho. Eu me perco. Mas foda-se, a gente volta nisso já, já, dos terraplanistas. Mas o que eu quero dizer é, falando do pessoal da ciranda, do Quebrando o Tabu, que eles estão agora, inclusive, todos de mão dada, usando MD e ouvindo emicida. Todos eles, eles estão fazendo o seguinte... Isso foi uma grande desculpa pra não precisar só usar maconha, né? Vou usar todos os outros psicotrópicos. Mas assim, ó, eles... O que acontece? Esse pessoal, realmente, tem um pessoal desse, não vou dizer infiltrado, vou dizer que eles estão inseridos na medicina. Eles estão inseridos na medicina. Tô cheiro de processo. Não, tá tudo bem. Ninguém assiste essa merda. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Essas pessoas, elas estão trabalhando, por exemplo, Às vezes, na Secretaria de Saúde. E essas pessoas, elas falam, que legal se a gente colocar aqui, por exemplo, esse tratamento da aromaterapia online no SUS. Mas já tem no SUS. Aromaterapia online? Exatamente o ponto. Online não, né? Tem, lógico que tem. Como você sente o cheiro do bagulho? Exatamente o meu ponto. Por facas. Mas eu já ouvi falar, tem aromaterapia online. E eu tô só zoando, tô usando o exemplo da aromaterapia online, porque eu vi na pandemia lá, que num condomínio tava tendo curso. Mas, eu sei que no SUS, não tem umas paradas no SUS meio... Tem, tem 29 práticas integrativas e complementares, incluindo o teta-healing. Olha aí. No SUS? O momento choque do podcast. Nossa, mas pera aí. Que, como? Tá vendo o que acontece? Como que... Porque eu imagino que tem... Como tu acha que entrou? Assim, tu só tem uma ideia de pensar como é que uma coisa entra no... A mulher do presidente. A mulher do João Rob. Sabe aquele voto no Partido Verde? Que você fez despretencioso. De protesto. De protesto. Ela não vai entrar. Não vai. É tudo político assim, né? E vai entrando. Vai entrando uma, e duas, e três, e quatro, e 29. Mas, 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 porra, não, agora pera aí, que agora... Como assim, mas... Tu paga teu imposto? Vai. Em torno de, acho que, três milhões, ou três bilhões, uma coisa assim, vai pra tudo isso aí no SUS. Não, mas, mas... Não, mas quem quer tratar? A pessoa não pode pedir o tratamento específico, né? Alguém deve indicar, falar, ó, sei lá, a mulher aparece lá no médico do SUS, e o cara fala, não, isso aí é aromaterapia. Como? Não, não, existe, tipo, um grupo integrativo e complementar. Complementar, que oferece, por exemplo, ah, esse posto de saúde oferece reiki. Ah, o reiki também tá no SUS. Oferece reiki. Ah, esse posto é uma escolha do posto também. Tipo, é autorizado, sim, mas, tipo, não são todos os postos de saúde, ou todos os lugares que tem, mas vários tem. E aí, a pessoa chega lá e fala, ah, eu tenho aqui o reiki, tal dia, tal horário, e as pessoas vão e fazem. Ah, entendi. Tipo, tá lá. Só que tu paga, né, porque é dinheiro público. Ah, não, claro. Então, tipo, tu separa uma parcela do dinheiro que poderia ser usado para suprir necessidades básicas do SUS, e aí tu coloca em práticas pseudocientíficas, que não tem validação. Tipo, ozonioterapia, tu já viu? Ozonioterapia retal. Não, mas já tô com medo. Não cura Covid. Cura... Então, o próprio Conselho Federal de Medicina na pandemia fez uma nota de repúdio, né, falando que ozonioterapia não curava Covid, que não podia usar... Ozonioterapia é bem controversa, porque não existe uma lei federal que autorize o uso, mas ela tá no SUS. E alguns conselhos, tipo, conselho de farmácia, alguns conselhos, acho que, sei lá, o de medicina não, mas não sei qual outro, mas enfim, alguns aceitam. O de farmácia aceita. Mas não existe uma lei federal, existe um projeto de lei pra incluir que todo mundo em território nacional pode fazer ozonioterapia, e aí a justificativa deles é, basicamente, fomos em Portugal, vimos hospitais e parece que deu bom. Então, vamos botar aí no Brasil. Mas peraí, ozonioterapia é aquele do... É ozônio, coloca a injeção de ozônio. Aí bota pra botar no ombro, pode botar no corpo, é pra botar pelo anal. Legal, mas além da tara do negócio, qual que é o efeito? É que supostamente, tipo, limparia o teu corpo, ajuda... Tem gente que fala, ajuda a rejuvenescer, ajuda... Ah, tem ozonioterapia vaginal também pra rejuvenescimento. Tem várias coisas. E tem o outro que eu acho que é bizarro também, que é autoemoterapia com ozonioterapia. É um combo, assim. Autoemoterapia é, tipo, tu tirar o sangue de um lugar e colocar no outro, do teu próprio corpo. É proibido fazer, tipo, enfermeiros e tal. Não podem fazer, tipo, autoemoterapia usada, eu acho, dentro da medicina, em casos muito, muito, muito particulares. Mas as pessoas ensinam no Instagram, tipo, tutorial de como fazer autoemoterapia em casa. Aí tu, tipo, tira o sangue de um lugar, coloca em outro. Daí eles fazem assim, tira o sangue, coloca o ozônio no sangue pra virar um sangue ozonizado. Especial, super sangue. Power. É. E depois tu injeta, tipo, na perna, por exemplo. Só que, claro, tu pode até pegar doença nessa coisa de colocar. Tem várias coisas, assim, que fazem loucas e anais também. Enema de café. Já viu o enema de café? Não, cara. Quem foi? Foi a Lívia Andrade, que falou no programa do Fábio Porchat, acho que é. Ela contou que ela fez um enema de café. Tipo, foi, assim, quando as pessoas descobriram que existia enema de café. Que, 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 que... Enema, tipo, tu pega o café e aí é como se tu passasse um café. Só que ele, ele passa o café pelo filtro e injeta no teu cu. Ai, tu tá brincando. Ela machuca o contrário. É o contrário. Você compra um Melita. Não, e os caras não botam qualquer café. O que a Lívia Andrade falou, quem procura aí vai ver. Lívia Andrade no Porchat e tal. Enema de café. Ela falou que não era qualquer um. Era um café trazido, não sei de qual lugar. Aqueles cafés muito caros. E o negócio é caríssimo. Numa clínica super chique, que não sei o quê. E, tipo, é muito bizarro, né? O que as pessoas inventam. Você se aprofundou nesse tratamento? Porque eu fiquei um pouco curioso sobre o método. Você se deita numa maca. Isso. Com o seu orifício. Aí coloca um cano. Coloca... Um cano. Um cano, tipo... É, como se fosse um... É, um caninho, assim, fininho. Mas é um filtro, né? É, eles passam o café. Aí depois sai um caninho que vai lá pra dentro. Aí, tipo, o líquido vai sendo injetado no teu... E ele vai. Vai. E depois sai. Aí, no outro dia, ele sai, né? Ele sai um outro dia. Um outro momento. E... E uma outra oportunidade. E eu tenho... Mas você tem que saber bem. Eu só fico pensando numa mãe faleira. O quê? Eu só fico pensando numa mãe faleira. É, essas coisas vão ser tiradas de contexto. Não tem jeito, né? Ah, mas, velho... É sobre isso. Cara, eu fico pensando no terapeuta, assim, falando... O que a gente pode fazer agora? Eu sou barista. Barista anal. Puta que pariu. Barista anal. Puta que pariu. Às vezes eu olho essas coisas e fico pensando... Até que o doutor Bumbum não era tão ruim, né? O doutor Bumbum. É, pois é. E isso parece que tá virando um negócio especial. Mas aí tu pensa assim, né? O que leva uma pessoa a acreditar que isso faz sentido. O quanto desesperado a Olivia Andrade estava, né? Não, e o dela, ela falou que fez porque, se eu não me engano, era pra... Porque ela andava muito cansada. Era uma coisa assim. Red Bull era a melhor, né? Sono, né? Talvez. Talvez. Eu não me lembro, mas tem um vídeo. Ficou bem viral esse vídeo dela, assim. E aí muita gente falou, meu Deus, Enema de Café. Sim, gente. Enema de Café é mais velho que andar pra trás. Tipo, andar pra frente. Não, mas é... O que eu sei... Só pra tentar explicar isso. É que... Tava rolando o bafômetro lá atrás, né? Tipo assim, ainda tá. Mas na época que começou o bafômetro mais pesado, uns mexicanos começaram a tomar vodka pelo ano. Você ficou sabendo disso? Não. Aí tu vendo como eu abro a sua bolha? Obrigada. Não, mas não era tratamento, não. Era tipo, os caras queriam ficar bêbados. Só que não queriam ficar com hálito, com álcool. Certo? E aí eles perceberam que o álcool era absorvido pela mucosa, sei lá, do ano, sei lá. Só que a diferença é que quando você bebe álcool, você passa tudo pelo seu processo digestivo até o álcool entrar no sangue, sei lá. Sendo bastante leigo na explicação. Só que quando você toma pelo ânus, ele já vai direto pra corrente sanguínea no sentido que ele absorve as paredes da parada lá, absorvem. Então, tipo, se você toma, vamos supor, eu não sei exatamente, mas se você toma três shots de tequila pra ficar louco, meio shot de tequila por ali, por absorção direta, já dá um... E a galera, mano, entrava em como alcoólico. E se ferrava. E como que injetava o vodka? Olha, essa pessoa é criativa. Tem uma famosa cantora de axé, não sei qual é, e também só ouviu falar, bastidores da comédia, que ela usava cápsulas também de cocaína. Ah, bom isso. Pelo anos. Pelo anos, então de repente é um método aí também pra... Não sei como tequila, talvez tequila em cristais, eu não sei. Olha, alguém sabe aqui, hein? Um amigo me encantou. Você quer falar aqui? É isso. Mostra a sua cara, pessoal, fala que eu não tô nem entendendo. Ok, pessoal. Vim falar sobre tequila no cu, galera. Sobre a sua experiência. Assim, um amigo... Como eu sou da medicina, né? Explicar que igual o pessoal tem hemorroida, O lugar onde se absorve esse álcool são nas varizes hemorroidárias. E aí o pessoal, por exemplo, encharca um OB com tequila, com vodka, insere e absorve por ali. Então tem o problema, por exemplo, da mucosa ficar irritada com o próprio contato com o álcool. Tu não tem como ter um controle também da absorção da dose, que vai ser muito maior. Que nem tu falou, não vai passar pelo sistema digestivo, vai direto pra corrente sanguínea. E também eu fiquei sabendo que muita gente usa pra... Por exemplo, em ambiente escolar, o pessoal menor de idade e tal, pra ficar bêbado durante a aula e tal. Durante as aulas de física. Lembrando que isso não é um tutorial, tá, galera? Excelente, mais explicações eu vou dar o seu Instagram aqui. Passo a passo, clique aí no link na descrição. Você é médico mesmo? Você faz medicina. Estudante. Ele falou umas palavras bonitas que eu falei, mano, ele manja pra caralho mesmo, então... Você vê, né? É, bom... Mas eu quero a ciência aplicada no dia a dia. Você acha que eu tô sóbrio agora? Não, mas tem o pessoal também que fuma chá, né? Fuma chá? Funciona, é isso? Não pode falar... Era uma cidreira, galera. Não pode falar palavras, não desmonetiza, não é isso? Não pode falar palavras. Não, ela tá falando sério. Ah, não é maconha? Não, é chá. Não, é chá. Tipo, isso aí. Camomila, cidreira. Uma dá barato? Então, existe polêmicas, né? Tu faz um cigarrinho de chá e aí tu fuma. Aí como tu vai tragar o chá, ele vai pro teu pulmão e ele também é absorvido pela corrente sanguínea mais rápido. Tipo, tabaco, né? Isso aqui é sem a nicotina. E aí algumas pessoas usam pra ajudar a parar de fumar, que daí tu fuma, mas tu não tem a nicotina. Mas aí outras pessoas dizem, ah, ao invés de tu tomar um chazinho de noite de camomila pra relaxar, tu fuma um cigarro de camomila. Tipo, chama kumbaya. Ah, kumbaya eu já ouvi falar. Só que as pessoas também distorcem isso aí. Eu entendo que algumas pessoas ajudam pra, usem pra tentar parar de fumar, mas outras até começam a fumar. Porque, ah, vou aqui ser cool e fumar um cigarro de camomila, assim. Eu tenho certeza que tem alguém do Quebrando o Tabu fumando um cigarro de camomila, assim ó, descalço na redação, que esse povo é assim. E com um MD pronto pra, né, que ele tem depressão também. Não, tipo, o pessoal lá dos posts é tipo, ah, não gostamos de pseudociência e negacionismo, não há cloroquina. E no outro post, use balinha e cure depressão. Oi, tem alguma coisa aqui acontecendo, mas enfim. É, fala. Vamos falar da, então, desse pessoal. O problema, o problema de tudo isso, né? Que, e aí podemos falar dos terraplanistas. A gente, foi esse o ponto. A gente falou, meu, qual é o problema trazer o terraplanista? É possível que alguém vai assistir o terraplanista e vai falar, meu, é agora, preciso construir um foguete pra checar essas informações. Preciso ir lá na barreira do Game of Thrones, lá de gelo, e checar. Mas a questão não é provar que a terra é plana, que todo mundo sabe o que é. A questão é as outras coisas, né, os outros questionamentos. Quais outras coisas que aconteceram a partir de um imbecil? Isso é pseudociência. Eu quero fazer uma puta volta pra ver o final. Ai, tem que pedir desculpa, porque eles são um grupo... Eles são raivosos. E... Eu, eu... É só meu jeito de falar. Eu, na verdade, agradeço muito aos terraplanistas, porque depois do coach versus a psicóloga, rolou o vídeo dos terraplanistas. Do documentário? Não, do documentário, no mesmo canal lá do YouTube que fez o do coach. Ah, os potinhos. O que coloca pessoas diferentes, conversando. Acariações, né? Isso. E aí teve o coach quântico e a psicóloga, maravilhoso. Aí teve o terraplanista e o diretor da Superinteressante. Aí teve os terraplanistas e o físico, que era o cara do museu do planetário, eu acho, lá do Rio. Não sei se é do Rio ou aqui de São Paulo. Acho que é de São Paulo mesmo. E aí de um planetário lá. E aí eles fizeram um embate, assim. Ai, foi muito bom. Aí eu reagi todos, assim. Aí eles... Tipo, eu tenho várias fotos minhas em canais terraplanistas, assim. E foi muito bom, porque daí veio um público maravilhoso. O puro suco da inteligência no meu canal. Raivosos. Eles são muito raivosos. Eles são um grupo organizado, né? É. Geralmente que não tem razão. Eu ia deixar claro que o imbecil, se você achou que foi pra você... Porque eu falei do geral. Eu fui generalista. Vocês viram, né? Sim. Ninguém específico, né? Não, não falei. Não, não. Só uma coisa ligada. E aí eu reagi, expliquei... Ai, tem uma parte muito boa dos terraplanistas conversando com o físico. É a melhor... Ah, eles foram no Gentili também. O Gentili, eu não reagi porque ele dá strike, né? E a gente não reage. Aí o... O cara falou assim... O físico explicou, não, porque a gente tem a teoria da evolução, não sei o quê. Aí o terraplanista disse... Se isso for uma verdade, por que o meu avô não é um macaco? Foi o ponto alto daquele vídeo, assim. Eu achei muito bom. Tipo, e o físico, assim, mó, tipo... Aí eles falavam e o cara, não, mas isso é isso. Aí o cara, não, mas... Mas é que... Tipo, o cara era muito calmo explicando. E foi muito bom esses vídeos, assim. A questão deles é que, tipo, eles propagam desinformação e dizem que é baseada em... Sei lá, em investigações deles e experimentos que eles fazem. Mas aí eles misturam com religião. Aí misturam com várias coisas e tem gente que acredita. Conspiração, né? É, tem muita conspiração. No Gentili mesmo, um dos terraplanistas, né? Falou... Ah, porque existe o fulano de tal que foi até lá o Polo Norte, não sei, pra ver o domo, né? Que fala que tem um domo, assim. Aí é uma parede, ele morreu não sei aonde. Tipo, sempre acontece alguma coisa, assim. Ah, porque ninguém vai lá no Polo. Pô, tá cheio de pesquisador lá. Ah, só os pesquisadores específicos. Tem até avião indo pra lá. Tu pode pegar um avião e... Isso aqui é muita invenção, assim. Não sei se tu já viu quando eles pegam uma régua e botam no horizonte do mar, assim, e falam... Ai, olha, é plano, é reto, não sei o quê. Tem umas coisas assim, né? Tipo, é muito louco. Tem o documentário do Netflix, que é uma piada, né? Sim, é maravilhoso. Não, mas é maravilhoso. No final, eles... Todos esses experimentos estão errados. Porque, tipo, claro, nenhum experimento mostra que a Terra é plana ou bem o contrário a eles. Não, 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 não. Tá tudo errado aqui. Então, tipo, tem um... Tem um livro bem legal que chama Ciência e Pseudociência, de um psicólogo brasileiro, do Ronaldo Pilate. E aí, no começo do livro, ele fala sobre uma coisa que chama Crença Infalível. Que é, tu tem uma crença, tipo, a minha crença é que a Terra é plana. E tu vai fazer de tudo pra aquela crença continuar infalível. Encaixar. Aí ele conta um grupo, sobre um grupo lá dos Estados Unidos, que tinha um guru que falou que um disco voador ia chegar na Terra, ia abduzir pessoas e que eles eram o grupo escolhido. A Terra seria destruída e aí eles seriam abduzidos pra ir pra um lugar a salvo lá. Aí, eu acho que... Nossa, um pequeno grupo deste... Deste grupo maior pensou assim, nossa, vamos usar o nosso pensamento crítico e vamos comprar um telescópio, porque a nave tava chegando, né? Então, tu supostamente poderia ver ela na órbita da Terra. Então, vamos comprar um telescópio muito potente e vamos procurar essa nave. Aí, eles compraram. Aí, não tinha nave nenhuma, né? Aí, tu pensa que eles fizeram o quê? Eles pensaram, nossa, o guru tá mentindo? Enganou nós. É, tu acha que eles pensaram isso? Não. Não, né? Eles foram na loja e falaram que o telescópio tava estragado. Que aí eles queriam devolver o telescópio porque tava estragado, porque se o telescópio funcionasse, eles viriam, eles teriam enxergado essa nave. Mas, como o telescópio tava quebrado, a nave, eles não viram a nave. E continuaram acreditando. E, obviamente, nenhuma nave chegou. E, sei lá, até hoje... É. E é isso. Tipo, é uma crença infalível. Tu vai sempre procurar alguma outra alternativa, justificativa, pra tua crença continuar ali. Ah, mas... Ah, ela disse que o experimento da régua, não sei o quê, não tá... Tá, então vamos procurar outro experimento que prove o quê... E assim vai. Até conseguir continuar com aquela crença. Ah, e aí envolve religião. Tem um outro terraplanista aí bem famoso, que mora nos Estados Unidos, acho que é brasileiro. Sabe quem é, né? Não sei, eu tentei trazer todos, ninguém vem. Mas agora ele não tá muito terraplanista, ele tá mais... É, terra... Não, ele tá mais numa coisa meio religião, conspiração, acho que ele... Porque o que aconteceu? Eles brigaram entre eles. Olha, eles tão bem subidos agora, né? Mas eles andaram... Teve um tempo que deu um hype, assim. Eles fizeram um evento, não sei se tu viu, o Encontro Brasileiro de Terraplanistas. Sim, o Terracon, o Terracon, não é isso? Isso. Eu não sei. Não, é o que eu vi no Gentili. É muito bom. E aí, eles fizeram num templo maçom. Nossa. Muito louco, né? Eles falam dos iluminati, dos maçons. Aí os caras fizeram dentro da maçonaria. E aí, esse daí lá dos Estados Unidos, foi contra. Porque como que tu vai fazer o Encontro de Terraplanista nos maçons lá da conspiração? Aí eles meio que se divorciaram lá. E aí, ele agora começou a falar muito de religião. Ele é muito esperto. Muito bom, aquele cara. Ele não é um professor da USP? Não tem uma... Exonerado, né? É ele? Não, não. O professor... Alto lá! Você não sabe... Se você soubesse as coisas podres... Se eu não me engano, ele foi colega de aula do Sacani, né? Acho que ele é doutor também. Acho que se formaram juntos. Se eu não... Se eu não tô enganado. Acho que eu já vi o Sacani em algum momento comentando alguma coisa. Que foi... Não sei se do mesmo ano, mas foram meio que colegas, assim. E ele é uma pessoa que eu acho muito inteligente. Mas... Só que biruliro, né? Não sei. Porque ele tem um Patreon que faz muito dinheiro. Ah, é? Ah, porque qual que é a moda desses canais aí? Não só ele. Tem umas outras pessoas também. Que é tipo... Ah, aqui eu dou a introdução do meu estudo. Mas lá no Patreon, vocês encontram o estudo avançado. Pô, e os caras têm Patreons, assim, com milhares de pessoas. Eles tiram muito dinheiro. Vários, vários. Se tu procurar vários deles, são... Ah, eu ensino um pouquinho aqui. Sempre é o mesmo estilo. É uma televisão com umas e mais. Aí explica na televisão, assim. Ah, mas quer saber mais? Vai pro Patreon. Mas então, peraí. Assim, eu sei que é uma pergunta altamente especulativa, né? Mas você acha que o cara não acha que a Terra é plana e ele fala, mas aqui tem um grupo de Lelé que pode acreditar e me dar uma grana. Porque dinheiro de Lelé e dinheiro de gente sã vale a mesma coisa. Eu não sei. Mas pelo que o pessoal falou, a tese de doutorado dele não tinha nada de terraplana. Se ele virou terraplanista foi depois disso. Talvez a pessoa acredite. Eu não sei. Mas ele fala muito de coisa de religião também. Talvez tenha alguma relação. porque falam que na Bíblia tem alguma coisa. Tipo, eu não sei. Que é o livro mais científico que tem. É lógico. Os terraplanistas falam. Mas aí umas pessoas no meu canal que entendem de religião falaram que não. Que não diz isso. Aí ficou, o terraplanista disse que tinha alguma coisa e umas pessoas que entendem de religião falaram que não diziam nada disso daí. Então também não sei. Aí as pessoas deixem aí as polêmicas nos comentários. Aquelas. É, eu vi duas coisas muito boas esses dias sobre terraplana. Uma é do Cauê Moura. O cara terraplanista mudou pra ele. Se a terra é redonda por que que a minha cadeira de balanço não é reta? E a terra é redonda ela já faria o balanço por si só. Aí o Cauê Moura ficou putasso. Ele falou porque a cadeira de balanço da minha avó não é de Guaratinguetá até Manaus, porra. Exatamente. É muito louco. E o documentário é muito bom. Tem duas coisas muito boas desse documentário da Netflix. Uma é que tipo tem um... Lá pro final do documentário tem um experimento que eles pegam vários tipo... Postes de madeira e vão fazendo no rio e eles fazem um laser pra ver do mesmo tamanho o poste pra ver se faz a curvatura, né? E aí o cientista tá vendo eles fazendo o experimento e ele fala Nossa! É um bom experimento porque vai provar que é redonda, né? Só que eu acho muito bom a surpresa da boa ideia dos caras, entendeu? que ele tem o cientista tá achando que ele é tão idiota que não vai ter nada e aí é isso que ela falou dá exatamente dá que a curva tem uma curvatura e aí o cientista e aí eles falam não, não alguma coisa deu errado nesse experimento tá ligado? Eu não consigo botar fé que o cara não acredita porque o deboche é muito grande o bullying é uma das piores coisas ninguém quer ser debochado mais validados eu acho que é tipo nós contra o mundo não, é tipo um grupo é o mesmo comportamento de seita tu vai ver que tem alguns terraplanistas que são os mais conhecidos tipo esse dos Estados Unidos tem acho que um que mora na Europa uma coisa assim tem uma outra menina também que fala sobre isso tem uns do Brasil e aí tipo tem um grupinho aí aquelas pessoas que estão nos comentários elas se sentem ah, eu faço parte de uma coisa que ninguém sabe é isso é uma coisa diferente que nem ou sei lá todas essas pseudociências tu vai ter um grupinho ah, eu sou desse grupo que conhece o segredo tipo a conspiração eu sei a verdade aí tu pensa assim pô se existe um segredo vamos supor hipoteticamente falando existe uma conspiração universal toda a Terra de que a Terra vai ser redonda mas ela não é ela é plana aí existe uma conspiração mundial tu acha que se existisse uma conspiração mundial aquele sujeito no interior do porão da mãe do porão da mãe é o que conhece a verdade como tipo da onde isso aí surgiu porque que não é o cara rico não sei da onde não é aquele sujeito ali específico tem um deles que nem o dente da frente tinha né justamente esse cara depois ele botou o dente agora ele tem o dente mas tipo esse cara que vai saber a verdade sim e aí se tu pensa existe uma conspiração mundial todos os países do mundo até os que estão em guerra concordam em manter essa conspiração qual é a vantagem financeira que eu ganho disso porque essas essas pessoas de conspiração opção da ciência elas sempre acham que existe alguém escondendo algo alguém ganhando algo uma conspiração universal de todos os cientistas pra não descobrir a cura do HIV a cura do câncer a cura do não sei o que é tu acha que os cientistas tipo eu que não perdoam pessoas iriam aceitar esconder essa cura claro que não tem muitos cientistas que o que os cientistas fazem todo o tempo é tentar descobrir alguma coisa que vai revolucionar pra eles ganharem dinheiro ficarem famosos ganharem um Nobel então acho que se o cara não descobrisse uma coisa assim que ninguém sabe ele não ia correndo publicar aquilo ali mostrar pro mundo e ganhar um prêmio que é o prêmio Nobel não é só um Nobel ganha milhões de euros lá é um milhão de euros acho que é o dois sei lá então assim tu ganha grana tu acha que a pessoa iria optar ai não eu vou ficar aqui escondido não vou falar nada não isso daí eu acho muito absurdo assim ai eu acho que a pessoa fica num mundinho a parte sim ai entra no mundo do ai eu não vou tomar vacina ai o covid é uma uma invenção não existe covid ah mas besteira assim então não sei é o melhor argumento mas assim é proporciona momentos maravilhosos né claro é a terra é plana porque tem uns né os caras deixam umas coisas subliminares porque se fosse redonda não seria planeta seria redonda redonda mas isso daí eles mudaram né tem uns que falam que a terra é convexa outros que falam que é uma rosquinha assim em formato de rosquinha tem várias alternativas sim é vocês querem fugir da verdade né o problema é que eu sou o único aqui que sabe a verdade vocês todos são cegos olha eu vou encerrar esse episódio Humberto você tem alguma consideração final olha eu vou falar pra você Gabriela que você é muito legal que eu acho que o Arthur Petri tá perdendo uma ótima conversa uma conversa excelente entendeu ele tem que deixar esse orgulho eu falo pra ele Petri comédia é método não vem crescer o Bill Burr não cara ele tem que aceitar também que a conversa com a Gabi vai ser maravilhosa entendeu então aceite o convite dele ele já te convidou não Petri você vai ficar com birrinha assim não acredito de você eu não espero isso não mas de verdade foi muito legal foi muito bom mesmo e você teve uma humildade de fazer que a gente não parecesse tão estúpido isso é uma coisa que eu valorizo nas pessoas sim ela teve que trazer até aqui ela conversou como se a gente fosse normal mas sabe o que eu fico pensando pessoas como ela devem ser um inferno viver nesse planeta porque é o seguinte às vezes eu converso com pessoas intelectualmente prejudicadas às vezes toda semana e é muito irritante é muito difícil você não consegue você fala não é possível você não está entendendo isso que é básico e é básico porque eu não sou nem um pouco especial mas você toda hora é isso é um saco você falar de novo eu tenho que falar para esses caras o que é física quântica eu lá fazendo enfim eu nem sei o que ela está fazendo mas assim muito obrigado por ter vindo espero que você você volte aí um dia que você estiver de passagem pelo Brasil no meio de nós e aí a gente possa continuar essa conversa um pouco mais elevada por quê? porque a gente era muito ignorante antes de você chegar a gente é um pouco menos então talvez na próxima conversa seja um nível melhor inclusive boa viagem para o Japão vão ser muitas horas porque você vai ter que atravessar tudo isso aqui todo domo então não é? todo domo não dá para cortar caminho pelo outro lado então muito obrigado ah e você se você quiser falar suas redes sociais claro e a sua loja que você tem esses produtos como o seu colar de Fibonacci que é muito mais interessante às vezes vou mandar para vocês dois colares vocês gostaram do colar porque esses dias eu fui para a gente trabalhava num bar no Beverly Hills e tinha um menino lá que trabalhava lá muita gente boa e ele estava com a estrela de Davi no peito e eu inocentemente perguntei para ele você é judeu? ele falou o que é judeu? então aí eu te explico entendeu? porque que esses símbolos são legais é sobre isso é sobre isso tá tudo bem vamos tomar nossa ideia agora física e afins no youtube física e afins ponto com ponto br instagram twitter e tiktok bibibailas boa é tudo lá tá também aqui tudo na descrição para você que quer dar uma visitada quiser comprar um colar um caderno outros produtos e também conhecer o canal da Bibi que é muito legal e vai te deixar um pouco menos ignorante tá bom? então é isso deixa seu like segue a gente muito obrigado valeu e até a próxima tchau 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 Tchau